Então, eles já estão combinados e harmonizados para continuar e prosseguir com vocês. Gostaria também de alertá-los que, principalmente para quem perdeu a primeira aula, a primeira aula está disponibilizada no site da EJUD. Por favor, assistam a primeira aula, porque ela é introdutória, ela é muito importante. Nós falamos na primeira aula de aplicabilidade da reforma no processo e no direito material, nos contratos em curso, ok? Estamos transmitindo hoje, estamos transmitindo? Então, eu gostaria de dar um alô para o pessoal do Fórum da Zona Sul e para o Fórum da Zona Leste que estão nos assistindo. E hoje, bastante interessante, estamos inaugurando um sistema de perguntas online. Então, os alunos que estiverem na Zona Sul e na Zona Leste vão poder fazer pergunta online. Aqui, eu acho que a gente ainda vai adotar por escrito, mas eu acredito que na próxima aula já possamos também passar para vocês o endereço online e quem quiser mandar também para o WhatsApp, ao invés de escrever, porque às vezes tem problema de entender letra e tudo mais, e aí por WhatsApp fica mais prático também, mesmo estando aqui presente. A gente agora, às vezes, acha até mais fácil conversar mesmo dentro do mesmo recinto por WhatsApp do que é escrito ou falado, certo? Então, hoje, gente, nós vamos começar o nosso curso na parte de direito material. E nós vamos falar sobre contrato de trabalho. O doutor Márcio, o doutor Fernando, salvo o melhor juízo, já lançaram artigos num livro sobre a reforma, é isso? Sim, livro. O livro já está disponibilizado ou não? Já, já. Já está disponibilizado à venda, a editora? Editora Foco. Editora Foco é um livro que fala sobre reforma trabalhista e é composto por diversos autores, dentre eles, os nossos professores de hoje. Para quem ainda não conhece, o que é difícil, o doutor Márcio Mendes Granconato, ele é mestre doutor em direito do trabalho pela PUC, ele é mestre em Estúdios em Derechos Sociales pela Universidade de Castilla-La Mancha e ele é especialista em direito do trabalho pelo IDT, FDU de Lisboa, Portugal, além de nosso juiz de trabalho de Itacoaquecetuba. Nós, na aula passada, já falamos que a proposta deste curso é, primeiro, falar sobre os aspectos técnicos de aplicação da reforma trabalhista. O espaço aqui não é para críticas, não é para lamentações, não é para falar mal do que foi feito. O espaço aqui é científico e acadêmico. Nós temos um espaço aqui para aprender o que foi mudado e para ver de que forma ou de quais formas é possível se aplicar. O momento, o espaço de debate, de crítica, de lamentações, de falar mal, não é este aqui e não é este o lugar. Então, vocês tiveram a experiência da aula passada, foi uma aula extremamente técnica para que não percamos tempo. Tem muita coisa para falar. Os comentários, as críticas, pode-se fazer no intervalo, por e-mail, mas aqui nosso objetivo é técnico e acadêmico, que é o objetivo da escola com este curso. Após, na sequência, eu já gostaria de introduzir para vocês o nosso professor e filósofo, Fernando César Teixeira Franz, que, para aqueles que não conhecem, é um filósofo, talvez o mais aprofundado em filosofia que nós temos aqui na nossa segunda região. E o nosso objetivo, convidando esses professores, como eu disse na aula passada, é valorizar as pratas da casa, que nós vamos acabar percebendo que é mais do que prata, é ouro da casa, não é isso? Então, nós, depois do intervalo, teremos a aula do professor, juiz do trabalho, titular da 18ª vara da Zona Sul de São Paulo, historiador pela Faculdade de Filosofia da USP, mestre e doutor também em filosofia pela Faculdade de Filosofia da USP, especialista em direito de trabalho pelo Instituto de Direito de Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, e professor de direito de trabalho e filosofia do direito. Como vocês veem, serão privilegiados com dois professores de grande conteúdo para que possam estar aqui conversando com vocês. Sem mais delongas, então, passo a palavra para o primeiro professor, que é o doutor Márcio Granconato, que vai falar sobre contrato de trabalho, alteração contratual e extinção. Por favor, professor. Muito obrigado, doutora Regina. É sempre um prazer estar atendendo aos chamados da EJUDE. É sempre muito gostoso. E hoje não é diferente. É muito bom estar aqui com a doutora Regina, com todos vocês, e também com o professor Fernando, que é meu colega também de sala de aula lá na Escola Paulista de Direito. O tema que me foi proposto foi esse que a doutora Regina acabou de mencionar, contrato de trabalho, alteração contratual e extinção. Eu acho que eu tenho que mudar de cadeira, porque o doutor Fernando tem que ficar nesse computador para receber as perguntas que vêm de fora. Só um minutinho. Gente, eu gostei muito dessa fala inicial da doutora Regina, porque ela chamou a atenção para um aspecto que nós estamos vendo rotineiramente em todas as palestras que a gente ouve sobre a reforma trabalhista. Uma crítica muito assim acirrada sobre tudo o que aconteceu e um estudo superficial da aplicação do que está por vir, justamente a partir de novembro. Eu vejo muita gente aí chorosa, dizendo que onde já se viu, isso tudo é inconstitucional, não vou aplicar nada disso, isso tudo é um grande absurdo. E a escola está se propondo a fazer uma análise aplicada da reforma, e não uma análise crítica, não é mesmo? Uma análise aplicada. E é o que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês. Fazer uma análise aplicada desses dispositivos que foram alterados, no meu caso, acerca de alteração contratual e extinção do contrato de trabalho. Eu quero analisar esses dois pontos com os senhores no dia de hoje. O primeiro ponto, eu não sei se o Hebert conseguiu colocar o arquivo, eu não sei se o Hebert está por aí, eu queria só projetar o texto de lei, para que ficasse mais visível aquilo que estou falando. Deu? Já está projetando. Acho que é esse, né? Agora, qual que é o PowerPoint aqui? Aqui. E agora, onde está? É esse. Pronto. Vamos ver se está projetando. Tá. Ótimo. Agora, acho que todo mundo consegue ver. Então, o primeiro ponto que diz respeito à alteração do contrato de trabalho, que nós temos na reforma trabalhista, está no artigo 468. Eu vou direto para o tópico de alteração do contrato de trabalho, e vamos direto, portanto, na alteração. O professor Fernando depois falará sobre contratos especiais que foram criados pela nova lei, e então abordará outros assuntos envolvendo também o contrato de trabalho. O primeiro ponto que nós temos de alteração está aqui no artigo 468 da CLT. Esse é o primeiro tópico que eu quero tratar com os senhores. Qual foi a alteração que esse artigo recebeu? Esse artigo tinha um parágrafo único, que se converteu em parágrafo primeiro, e recebeu, isso é novidade, o parágrafo segundo. Vou ler o parágrafo segundo, você pode acompanhar aqui comigo. Ele diz assim, a alteração de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Essa é a primeira alteração que nós temos, e ela é relevante. Por que ela é relevante? Porque ela altera o entendimento do TST, que havia até então a respeito dessa matéria. O TST, os senhores bem sabem, possui uma súmula, ou possui ainda, que é essa daqui, a súmula 372. A súmula 372 fala aí no seu item 1, que essa gratificação de função, quando recebida por 10 anos ou mais, e retirada sem justo motivo, porque o empregado foi revertido ao cargo efetivo, não pode ser subtraída. Ela tem que ser mantida no pagamento mensal devido a esse trabalhador, mesmo que ele perca a função de confiança. Aqueles que trabalham aqui em São Paulo, especialmente, certamente já viram causas, especialmente de bancários, onde isso realmente acontece. Eu me recordo bem de uma causa contra a Caixa Econômica Federal, em que o trabalhador ficou nove anos na função de confiança. E ele já era gerente geral da agência, com um salário que beirava a casa aí dos, acho que na época, 15 ou 20 mil reais. E, de repente, ele voltou a escriturário, ganhando 3 mil por mês. Eu fiquei imaginando que situação terrível, não? Como é que você faz no mês seguinte para pagar todo aquele monte de conta que chega, não? Com um salário, sei lá, quase cinco vezes menor. Então, essa súmula vem para resolver situações dessa natureza. E o que acontece? A nova redação do artigo 468 bate justamente nesse entendimento jurisprudencial do TST. Esse entendimento jurisprudencial, eu fiz uma análise da jurisprudência, que embasou a súmula 372, e ela parte de alguns princípios. Ela não parte de uma norma específica, ela parte de alguns princípios para a sua criação. Eu vou ler para vocês quais são os princípios. O primeiro é o princípio da habitualidade como gerador de direitos. Essa é a expressão utilizada pelo TST em alguns dos seus julgados. Ora, a habitualidade sempre foi um critério para a gente falar na incorporação de direitos para o trabalhador. E não seria diferente aqui. Então, como o pagamento aconteceu durante muito tempo, ele se tornou habitual e, portanto, se incorporaria ao patrimônio jurídico daquele trabalhador, não poderia ser objeto de subtração. Esse é um critério levado em conta pelo TST. O outro é o princípio da irredutibilidade salarial. Eu não posso fazer com que essa pessoa volte a ganhar menos. Ou reduza, ou tenha reduzido o seu ganho. Mais um critério. O princípio da analogia. É assim que o TST fala, ele usa essa expressão. O princípio da analogia. Com quem? Com vocês, que são servidores públicos. Por quê? Porque, até algum tempo atrás, a Lei 8.112 dizia que a gratificação de função se incorporava ao salário. Se você é servidor novo, sinto muito, você perdeu. Agora, se você é servidor antigo, você certamente já tem, ou teve na época, melhor dizendo, a incorporação desses direitos, correspondentes à gratificação de função. Eu mesmo, quando fui servidor, viu, Fernando? E eu fui servidor, mas eu sempre trabalhei no escritório, nunca aqui na fábrica. Sempre trabalhei no tribunal. É assim que chamavam, ainda chamam assim? É uma discriminação tremenda. Não pode falar assim. Eu trabalhava lá em cima, no tribunal, e eu tive incorporada a minha gratificação na época de assistente de juiz. Alguma parte dela, não toda, não deu tempo de incorporar tudo. Então, o TST usou a Lei nº 8.112 como critério analógico para redigir essa súmula 3.7.2. E o outro critério que ele tem é o seguinte, o princípio da estabilidade financeira. O princípio da estabilidade financeira, esse sim está estampado aqui na súmula 3.7.2. Ele fala abertamente sobre a necessidade de garantir um rendimento que... ou melhor, um rendimento não, uma garantia de estabilidade econômica para esse trabalhador. E não seria razoável, então, subtrair esse adicional que ele recebe, essa gratificação. Para além disso, um outro fundamento, sabe qual que é? O próprio artigo 468 na sua redação atual, não modificada ainda. O que fala esse artigo 468? Que eu posso reverter ao cargo efetivo, mas não fala que eu posso tirar a gratificação. O TST também fala isso. Ele só fala uma coisa, ele só te dá uma autorização, não dá duas. Então, você não pode, você pode reverter, mas não pode subtrair. Com base em todos esses argumentos, esse mix de argumentos, nós tivemos a redação atual da súmula 3.7.2, que agora, a meu ver, cai por terra. Essa súmula me parece que, com o parágrafo 2º do artigo 468, cai por terra. ela deixa de ter aplicação prática para os contratos de trabalho. Então, certamente, o TST vai ter que fazer uma revisão aqui da sua jurisprudência em torno dessa matéria. Eu não vejo como ser diferente. Vamos esperar para ver o que será dito pelo TST. Agora, a súmula tem um item 2, que diz assim, mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Isso eu acho que não muda. Por que não muda? Porque essa gratificação é uma gratificação legal, portanto, ainda se enquadra no conceito de salário, e, portanto, não pode ser reduzida por força da Constituição Federal. Então, o item 2 da súmula dificilmente vai ser modificado. O item 1, certamente, se não for modificado, não vai ter uma aplicação tão usual como nós temos hoje. Agora, uma outra pergunta que fica no ar a respeito desse artigo é justamente a sua eficácia. Afinal de contas, os contratos em curso. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu dou aula para um público assim, composto por advogados, especialmente de empresas, eu falo assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se quiserem tirar a gratificação de função, espera para fazer dia 12 de novembro. Não faz agora. Não é? Não faça agora. Espera um pouquinho. Pelo menos você vai ter uma chance de conseguir manter isso lá na frente. Não é? É uma maldade ímpar, mas é verdade. Esse público quer ouvir essa informação. E eu fico me perguntando, bom, se eu fosse empresário, o que eu faria? Se eu fosse gestor do departamento jurídico de uma instituição financeira, onde tem muita gente com gratificação de função, que decisão eu tomaria? Eu tomaria essa. Não é? Tira esse cara da função comissionada aí que ele exerce há 15 anos, dia 12. Aí já vai ter uma lei dizendo que não incorpora. Dá para a gente brigar lá na frente. Não dá para brigar. A pergunta é a seguinte, então. Afinal de contas, esse entendimento pode prevalecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque pode alguém vir e falar assim, ó, espera aí, a questão aí envolve uma necessária modulação e também envolve direito adquirido. Ele teria adquirido esse direito e a lei não pode ofender esse direito adquirido. Ela não pode subtrair o direito adquirido. E, portanto, esse sujeito aí que completou 10 anos antes da vigência da lei já tem o direito incorporado. E, uma vez incorporado, a lei nova não vai poder subtrair. Está bem? Não vai poder subtrair. Então, não adianta você querer fazer esse exercício aí de retirá-lo da função de confiança só no dia 12. Não vai adiantar nada. Você vai perder. A gente aplica a lei de introdução às normas de direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil. A gente aplica o entendimento de que essa norma fala que eu tenho que respeitar o direito adquirido, que isso é direito adquirido e fica por isso mesmo. Enfim, você, no final das contas, demorou para tirar ele da função de confiança à toa. Por quê? Porque ele continua tendo direito a esse plus salarial correspondente à gratificação de função. Enfim, nós não sabemos como a jurisprudência vai se comportar. Nós não sabemos. A grande verdade é essa. O gostoso de falar da reforma hoje é que a gente pode especular à vontade. Não? A gente pode especular à vontade. E isso é um pouco de especulação também. Isso é um pouco de especulação. Vamos esperar para ver. Eu creio que aqui haja muita gente, além de juízes, etc., muitos assistentes de juiz, gente que trabalha em secretaria e redige julgamentos, sentenças, enfim. E essa é uma informação relevante, porque, certamente, eu acho que tem muita empresa esperando o dia 12 chegar, ou o dia 11, o dia 11, que ela entra em vigor, o dia 11 chegar, para então tomar as suas medidas maldosas contra seus empregados. Essa talvez seja uma delas. Eu quero crer que essa regra foi encomendada pela FEBRABAN. Sabe? Eu quero crer. Porque são eles que são atingidos diretamente por isso. Não é? São eles que se beneficiam diretamente. É onde nós mais vemos função de confiança. É onde mais nós vemos isso. Então, vamos esperar para ver. Enfim, esse não é momento de fazer críticas acerca da legislação. É um momento de análise aplicada do texto. Então, aí, portanto, nós temos o artigo 468 que trata de alteração do contrato de trabalho. Alteração do contrato de trabalho. Na sequência, eu quero falar com vocês sobre a extinção. Eu tenho até que horas mesmo, Fernando? Até às seis. Até às seis. Talvez um pouco antes para alguns minutos. Para poder falar, não é? Para perguntas. Então, eu vou ter que correr. Eu acho que dá tempo, sim. O próximo artigo que nós temos é o artigo 477. Olha, esse é o artigo mais referido em todas as petições iniciais jamais vistas em todo o mundo. Porque todo mundo pede multa do artigo 477. O sujeito nunca leu o artigo 477, mas ele pede a multa que está lá. Ele nem sabe se ainda tem essa multa mesmo, mas ele pede. Toda petição inicial, incrível, mesmo quando não tem verba recisória, pede lá a multa do 477. Tem uma outra também que é concorrente, que é a do 467. É uma coisa impressionante. Enfim, esse artigo passou por uma profunda modificação. Ele alterou toda a sistemática recisória que nós tínhamos ou temos ainda no direito do trabalho. Veja só o que diz o caput desse artigo. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação da CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas recisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Ou seja, a redação antiga, eu vou pegar aqui a redação antiga, só para deixar isso um pouco mais claro. A redação antiga desse artigo falava tão somente que era assegurado ao empregado, não existindo um prazo estipulado, para terminação do contrato, e quando não haja lidado o motivo para a cessação das relações, o direito de ter uma indenização. Essa indenização desapareceu há muito tempo, professor Fernando, com essa história do fundo de garantia. Então, era um artigo cujo caput já estava em desuso há muito tempo, houve na prática uma atualização, portanto. Mas o fato é o seguinte, quando você olha para o parágrafo primeiro, que fala da validade do pedido de demissão ou da quitação outorgada pelo empregado na rescisão, dependendo dessa validade, da homologação no sindicato, não é? Dependendo da homologação no sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, você percebe que a revogação que está aqui no parágrafo primeiro fala bastante para nós. O que está acontecendo, então? Eu não preciso mais homologar a rescisão contratual. Eu não preciso mais. Eu tiro do domínio das autoridades públicas, no caso aí do Ministério do Trabalho e Emprego e do sindicato, o controle sobre o pagamento da rescisão contratual ou até sobre o pedido de demissão de quem possui mais de um ano. Resta saber se isso se estende também ao empregado que tem garantias de emprego por conta do artigo 500 da CLT. Não é? Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo 500. O artigo 500 fala assim, o pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato e se não houver perante a autoridade competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social da Justiça do Trabalho. Isso me parece que não mudou. Então, a gente tem que tomar alguma cautela acerca dessa questão porque o 477 não alcançou esse tipo de trabalhador que está ali no artigo 500. Está bem? Então, fica aí a dica se alguém aí entende que esse artigo 500 é aplicável a qualquer tipo de garantia de emprego, não apenas a decenal, é o caso de se estender essa aplicação e não acolher um pedido de demissão de empregada grávida, por exemplo. Não é? Exceto se houver homologação no sindicato correspondente ou no Ministério do Trabalho e Emprego. O curioso, sabe o que é? Tem outro parágrafo aí que foi revogado que fala de um monte de outras pessoas que poderiam homologar a rescisão contratual. O último é o juiz de paz. Aí eu sempre olhei esse artigo, até quando eu estudava para concurso, eu falava assim, gente, esse artigo é de uma tolice ímpar, acha que um juiz de paz é fazer homologação de rescisão contratual? E eu sempre pensei isso, até dava risada quando li esse negócio. Até que um dia eu fui numa cidade lá em Santa Catarina dar uma aula e aí os alunos disseram assim, aqui não tem sindicato dessa categoria porque o sindicato é muito abrangente e a sede fica a 400 quilômetros. Eu falo assim, e aí como é que faz? Ah, também a DRT demora muito para fazer homologação e não sei o que. Eu falo assim, e aí como é que vocês fazem? Eles falaram assim, a gente vai no juiz de paz. Eu falei assim, como é que é? Vocês vão no juiz de paz. Ela falou assim, vamos. Mas e aí, ele faz isso daí de graça? Ele falou assim, a gente dá vintão para ele. Eu não acreditei, eu não acreditei. Eu não sei se você já teve uma experiência do tipo, depois compartilha com a gente, mas eu achei uma situação assim inusitada. Eles davam 20 reais para o cara, ele homologava a rescisão contratual, ou seja, esse juiz de paz está desempregado ou então vai ganhar bem menos a partir de agora. Coitado, fiquei com dó do juiz de paz. O juiz de paz agora não vai ganhar o vintão que ganhava. Bom, o fato, o fato, no entanto, é que agora nós temos aí uma formalidade a menos no que diz respeito à rescisão contratual. Agora o empregador simplesmente colhe o documento do trabalhador, comunica aos órgãos competentes, eu creio que ele fará isso por meio do sistema lá do E-Social, não é isso? Eu não entendo muito bom bem de E-Social, é uma coisa meio nebulosa ainda para mim, mas é um sistema que eu tenho usado para a empregada doméstica e eu achei fantástico. Se funcionar bem para os demais, como funciona para a empregada doméstica, olha, o negócio é muito bom. E eu pelo menos gosto. E eu acho que a forma de comunicação, além das tais chaves de conectividade, uns termos aí que o pessoal de RH conhece bem, enfim, feitas essas comunicações, enfim, acabou, está rescindido o contrato, está rescindindo o contrato. Também não precisa de mais nada além disso, mais nada além disso. Se é bom ou ruim, não vem ao caso, não vem ao caso, está bem? Agora, pode ter uma norma coletiva exigindo para validade a homologação? Pode. Inclusive, alunos meus, advogados de sindicatos, já disseram que estão inserindo nas normas coletivas a obrigatoriedade de homologação. Já estão fazendo isso. Justamente para evitar que haja algum tipo de abuso, algum tipo de abandono do trabalhador num momento tão delicado como é a rescisão do contrato de trabalho. Então, isso é algo que talvez seja cláusula comum às normas coletivas. É uma tradição que dificilmente vai desaparecer. A verdade é essa. Bem, o parágrafo segundo continua e fala assim, o instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificado a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo valida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Isso também não é novidade, isso daí já estava na lei. A lei não mudou nesse aspecto, esse parágrafo continua em vigor, sem qualquer tipo de alteração, pelo que você pode constatar aqui da alteração vinda com o artigo 477, de tal modo que nesse ponto a gente não tem muito o que falar. A gente pode, então, prosseguir e passar para o próximo slide que fala do próximo parágrafo. Está bom? O próximo parágrafo fala do pagamento que deve ser feito. O pagamento que deve ser feito. Aliás, só voltando um pouco, me parece também, sabe, Fernando, que a súmula 330 vai também ter que passar por uma mudança. súmula 330, lá vai ter que dar uma vão ter que dar uma desempoeirada nela. É uma súmula também que a gente nunca usou, nunca ninguém deu bola para aquela súmula. Mas, enfim, a gente vai ter que dar uma desempoeirada nela, mudar um pouco a sua redação. Bom, o que mais? O pagamento, diz o parágrafo 4, deve ser feito em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, ou em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. Talvez a novidade aí seja esse tal cheque visado. Eu confesso que, olha, eu acho que não existe mais cheque visado, sabe? Eu não sei se alguém aqui que trabalhou recentemente em banco pode nos acrescentar alguma informação. O cheque visado é aquele que o banco dá uma garantia. É meu, mas o cheque está garantido que tem saldo. Mesmo que não tenha dinheiro na conta, vão pagar. As pessoas normalmente fazem compra de cheque administrativo, que é um cheque do banco mesmo. Eu não sei, eu acho que na prática vai continuar acontecendo o que está acontecendo hoje, que é o pagamento em cheque mesmo, ou por meio de transferência eletrônica, uma TED, DOC, etc. o empregador vai ter que ter o cuidado aí. Eu só não recomendaria que esse empregador fizesse aquele depósito que ele faz no envelope, na boca do caixa, porque aquilo, muitas vezes, ele coloca o envelope vazio. Já viram acordos que são feitos assim? A pessoa paga com o envelope vazio, depois você fala, paguei, está aqui o comprovante. O envelope estava vazio. E depois junta no processo com cara de pau ainda, fala assim, está, paguei. E o reclamante tem que juntar o extrato para dizer, pagou nada, esse envelope não tinha um real dentro. Vamos ver o que vai acontecer na prática a esse respeito. A exceção fica por conta do analfabeto, o analfabeto só pode ter o recibo de pagamento, o pagamento feito por meio dessas duas vias, depósito ou dinheiro. Não é? O parágrafo 5º também não passou por alteração, o parágrafo 5º não mudou, não é? Não mudou o parágrafo 5º. O que mudou aí na sequência foi o parágrafo 6º. Diz assim, a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados do término do contrato. O que acontece? Aqui houve uma alteração que, a meu ver, a gente fala tão mal da reforma, a gente fala tão mal da reforma, mas parece que aqui ela deu uma melhorada na nossa vida, sabe? Sabe por quê? Na vida do empregado, né? Por quê? Porque antigamente só havia atraso se não pagasse, tinha aquela dúvida cruel de sempre, né? Ah, não entregou as guias no prazo, tem multa do 477, não tem? A gente ficava batendo cabeça com aquilo, né? Ah, entregou a guia, tem multa, ah, entregou a guia, tem, não sei o quê. Ah, a guia havia preenchido errada e ficava aquela confusão danada. Pois bem, agora, o parágrafo 6º fala que tem que ter tudo isso junto. Tudo isso tem que ser feito no prazo de 10 dias. Ó, tem que entregar os documentos que comprovem a comunicação, o que mais? Os valores e tudo isso no prazo de 10 dias, não é? Então, o que acontece? Eu vou dar um termo de quitação lá para ele assinar, que tem que ser discriminado, como está lá no parágrafo que nós lemos anteriormente. eu vou dar os documentos que comprovem que eu comuniquei a todo mundo e vou fazer o pagamento tudo em 10 dias. Então, se uma coisa qualquer faltar, inclusive a devolução da carteira de trabalho, se faltar qualquer coisa, o que vai acontecer? Tem multa do 477, do parágrafo 8º. Então, me parece que nesse aspecto, ou somente nesse, houve uma ampliação aí de garantias no artigo 477. Hoje eu tenho uma certeza maior. Eu não sei como é que os juízes de São Paulo decidem, porque lá em Itacoa a gente tem uma jurisprudência própria. É bem diferente da de São Paulo. O pessoal brinca que eu quero lançar súmulas de Itacoa. Eu falo assim, Itacoa não, do alto Tietê. Esse negócio de Itacoa é coisa para a gente muito pobre. É alto Tietê, é mais bonito falar assim, não é, Fernando? Jurisprudência do alto Tietê. E eu, como juiz do alto Tietê, não defiro, sabe, quando pede multa do 477 porque não recebeu as guias? Porque o que acontece? A homologação, a gente sabe que demora uma data tremenda para ser feita, é uma confusão danada, não consegue, o sindicato fica criando casa, enfim, vira uma bagunça essa parte. Então, se fez o pagamento e comprovou no prazo, beleza, agora não mais. Já que não tem homologação, a facilidade de entrega dos documentos é ímpar, é fácil. Então, se não foi o empregado que deu o caos à mora, a multa será devida. Está bom? A multa será devida, inclusive por falta de entrega de documentação. Bem, não tem mais também, as revogações nesse artigo parece que falam mais do que as alterações propriamente ditas. Não tem mais aqueles prazos lá de um dia para quem trabalhou o aviso prévio, dez dias para quem não trabalhou, aquilo lá só dava problema com aquele tal de aviso prévio cumprido em casa, um negócio chato demais. Desde que eu me entendo como gente se fala de aviso prévio cumprido em casa e multa do 477. É uma coisa muito chata. Eu entrei no tribunal, acho que em 1993, eu fazia voto e já tinha essa história. Parece que isso acaba. Não, pelo menos agora o prazo é comum, são dez dias. Não tem dez dias de prazo para pagar. Tem que pagar em dez dias e acabou a história. Não é? Não tem mais qualquer tipo de novidade, não tem mais nenhuma diferença. A forma de contagem desse prazo está na súmula 380, não mudou. Você exclui o dia do começo, inclui o final. Então, isso não alterou para nós, continua igual esses dez dias aí. A pergunta que pode ficar nesse ponto, a pergunta que pode ficar nesse ponto diz respeito à projeção do aviso prévio indenizado. Eu tenho que observar a projeção do aviso prévio indenizado no pagamento, na entrega, nesses dez dias? A resposta, a gente sabe que é negativa. Eu não posso esperar tanto tempo para fazer com que o empregado receba, então, as suas verbas recisórias. Então, se ele teve o aviso prévio indenizado, se ele teve o aviso prévio indenizado, ele tem que receber isso em dez dias. Não tenho que esperar a contagem da projeção do aviso prévio para que haja o pagamento, a entrega desses documentos todos para levantamento do fundo de garantia e do seguro-desemprego. Ok? A multa, o parágrafo sétimo também foi revogado, o parágrafo sétimo fala de assistência gratuita na rescisão, isso foi revogado. Eu acho até que os sindicatos agora poderão fazer cobrança com previsão e norma coletiva. Acho que o sindicato vai encontrar aí uma fonte de renda, ele vai colocar lá que é necessário fazer a homologação e vai ter que pagar ainda por cima. Resta saber se a gente pode admitir essa cláusula como válida, justamente porque o empregador não pode financiar sindicato, não pode acontecer isso, acho que tem uma convenção lá da OIT que fala isso, você sabe o número? 198, acho que é 198 que fala isso. 198 fala da liberdade, provavelmente. Eu acho que é a convenção 198 da OIT, então essa cláusula aí espero que o Ministério Público esteja atento e ingresse aí com as suas ações pleiteando as nulidades da vida sobre essas cláusulas convencionais abusivas que afrontam normas convencionais. Bom, a multa está aí, o parágrafo oitavo, a inobservância do disposto no parágrafo sexto, isso não foi alterado. O artigo nono já não existia, o artigo não, o parágrafo nono já não existia, não é novidade também, a novidade está no parágrafo 10, a anotação da extinção do contrato da carteira de trabalho é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. o empregador comunicou, está todo mundo sabendo, ele vai lá com o documento baixado e com isso já consegue fazer o levantamento das suas verbas rescisórias, não, da sua multa, 40%, fundo de garantia, seguro-desemprego, aquele tudo que, aquele monte de dinheiro que o empregado recebe quando é despedido. isso tudo, então, tem agora uma facilidade ímpar, não é ímpar a facilidade na quitação, na rescisão contratual. Sabem, eu acho que aqui, sabe, Fernando, eu acho que aqui aconteceu o seguinte, eu não sei se vocês percebem isso aqui em São Paulo, eu percebo isso lá na região que trabalho. Há sindicatos que não fazem homologação, mas não porque haja coisa errada, porque ele quer entrar com uma ação. porque uma vez entrando com a ação, o pagamento é feito em juízo e ele cobra honorários. O sindicato só faz isso não porque há algo errado, porque ele quer dinheiro e ele consegue dinheiro assim. Acho que uma outra coisa que levou a essa modificação diz respeito, sabe ao quê? Às tais listas de rescisões contratuais que são negociadas num mercado paralelo aí que a gente sabe que existe. E aí o empregado é despedido, faz a rescisão e começa a receber ligação de tudo quanto é escritório de advocacia. Isso acontece, é impressionante. Um conhecido meu foi despedido de um banco, não parava de receber ligação. Todo mundo ligando para ele. Olha, eu cobro menos, viu? Olha, o meu... É uma coisa terrível o mercado que existe por trás. E talvez, em certa medida, isso tenha sido modificado em razão dessa ocorrência. Eu não duvido que essa tenha sido uma das razões pelas quais o legislador facilitou tanto a rescisão contratual. Talvez tenha sido menos para prejudicar o trabalhador e mais para prevenir as empresas desse tipo de assédio aí que geram demandas contra elas. Não sei. É um mistério para mim. Vamos ter que, enfim, ver o que vai acontecer daí para frente, mas o fato é que se eu tivesse que mandar embora alguém também, eu mandaria dia 11. Eu não mandaria mais no dia 10. Espera um pouquinho. Ia falar, espera um pouquinho. Tenha mais paciência com esse empregado faltoso. Não é? Porque é melhor. Você quer pedir demissão? Espera um pouquinho também. Você tem mais de um ano. Espera um pouquinho. Fica mais um pouco aqui comigo. A gente gosta tanto de você. E aí depois você permite que isso aconteça. Esse, portanto, o artigo 477 conhecido da CLT. O próximo artigo que também fala de extinção do contrato é o artigo 477-A. Esse é novidade para nós, não? Esse é novo. Esse é novo. O que ele fala? As dispensas imotivadas individuais ou plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins. não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Olha, nós nunca tivemos uma norma regulamentando, ou parece que a gente teve no passado, sim, regulamentando a dispensa coletiva. Acho que no passado a gente teve uma norma, não? É uma norma de 65, você lembra? A minha ocorreu agora? Mas ela teve um período muito culto de vigência. Teve um período culto de vigência, não é? Mas o fato é que a legislação estrangeira, eu lembro quando a gente estudou em Portugal, o Fernando também estudou lá, os códigos do trabalho normalmente prevêm restrições à dispensa coletiva. A nossa legislação é silente a respeito disso. E isso começou a ganhar corpo a partir de alguns casos famosos que nós tivemos no passado, o mais conhecido deles é o da Embraer, que foi lá em São José dos Campos, criou uma celeuma danada, o tribunal mandou, parece que reintegrar num primeiro momento e virou uma confusão danada, eu sei que o assunto foi parar no TST, o TST entendeu que realmente as dispensas deveriam ser precedidas de uma negociação. Enfim, existe todo um arcabouço legislativo que visa justamente a fazer isso, evitar a dispensa. Nós temos diversos tipos de contrato que podem ser afirmados, não é? Posso ter o contrato a tempo parcial, posso ter, para além desse contrato a tempo parcial, posso ter redução de salário, tudo com previsão constitucional, eu posso ter banco de horas, eu posso ter acordo de compensação, eu posso ter agora esse sistema aí que é o lay-off, posso ter lay-off, eu posso ter esse sistema aí que o governo agora lançou, que a pessoa recebe uma parte do governo, uma parte da empresa e fica também na inatividade. Enfim, o fato é o seguinte, existe uma série, existe todo um arcabouço normativo que visa o quê? Justamente impedir a dispensa do trabalhador, não é? A gente sabe que existe isso. E vem a empresa, ignora tudo isso e fala assim, você está na rua, você e mais 50, 100, 200, não importa, há uma causa comum que leva a dispensa, não é? Acho que o que melhor identifica a dispensa coletiva não é apenas o número de empregados, mas a causa comum a todos eles. E vai todo mundo para a rua, porque aquele setor foi extinto, porque aquela produção não ia bem, enfim, o que que então vinha dizendo o TST? É necessário que haja uma negociação prévia com o sindicato, para atenuar os impactos que isso causa, até na sociedade. Há regiões que dependem exclusivamente de uma única empresa. E se houver uma dispensa em massa, aquela cidade desaparece. A gente tem visto isso acontecer, sabe aonde? Nesses lugares em que a Petrobras era muito forte. Volta e meia você liga a televisão, especialmente na Globo News, esse assunto está sendo explorado. E falam, ah, aqui nessa cidade, olha quanta loja fechada, olha quanta gente na fila do desemprego e mostra aquele trabalhador sofrido, e fala assim, ah, eu estou desempregado há seis meses, não consigo pagar minhas contas, mas também quem consegue com seis meses de desemprego? E aí fica aquela coisa terrível, a gente quase chora no final do programa. E é para evitar isso que o TST vem falando na necessidade de ocorrência de uma negociação coletiva. Não havendo a negociação coletiva, o que que acontecia? O sindicato entrava com o discípio coletivo, de natureza jurídica. É natureza jurídica ou econômica, você lembra? Eu acho que é natureza jurídica. E aí ele falava o quê? Ele justamente questionava isso, o TST vinha julgando essas questões procedentes, mandava pagar uma indenização compensatória, etc., isso e aquilo, enfim. Tudo isso vinha acontecendo rotineiramente, havia uma jurisprudência praticamente já pacificada nessa direção. a redação do artigo 477-A veio justamente para quê? Para destruir tudo isso. Então, ele está permitindo agora que a dispensa aconteça diretamente, está retrocedendo no que diz respeito a esse avanço jurisprudencial e permitindo que essa dispensa seja feita ao bel prazer, mesmo ela sendo tão severa, tão ruim para a sociedade, mesmo causando impactos na coletividade de uma monta incalculável, ela poderá ocorrer sem que haja qualquer tipo de participação do sindicato. Isso é algo ruim, realmente. Resta saber agora, resta saber agora se isso vai passar pelo crivo da constitucionalidade do artigo 7º da Constituição Federal, que fala na necessidade de previsões para regulamentação de dispensa coletiva e tudo mais, por lei complementar, enfim, tem uma série de questionamentos que podem ser suscitados em torno disso. Mas, independente disso, tem uma convenção da OIT, que é a 158, que foi denunciada, e essa convenção 158, ela ainda está na pauta do dia, na pauta do Supremo. A gente não sabe quando vai acabar o julgamento, mas uma hora acaba. E se ela voltar a ter vigência em nosso país, aí me parece que o artigo 477 vai deixar de ser aplicado. Por quê? Porque essa convenção 158 exige que haja negociação prévia em situações dessa natureza. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer com a convenção 158 da OIT, mas o fato é que ela contempla aí no seu artigo 13 essa possibilidade, essa necessidade, melhor dizendo, de negociação. Então, vamos esperar para ver o que o Supremo Tribunal Federal dirá no futuro, e talvez um futuro bem distante, bem, bem distante sobre esse assunto. Quem sabe? Não é mesmo? Vamos esperar para ver. Muito bem. Esse, portanto, o artigo 477-A. Artigo 477-A. É um artigo novo, um artigo malvado para com o empregado. Eu não gostei desse artigo. ele me parece que dá um poder extremamente grande para a empresa, justamente num momento em que nós estávamos conseguindo delinear o procedimento numa dispensa coletiva. E delinear de forma razoável, mandando indenizar, não reintegrar, porque é disso que fala a Constituição Federal, não é mesmo? Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo, o artigo 7. Diz assim o artigo 7 da Constituição Federal no inciso primeiro, não é isso? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória dentre outros direitos. Era o que vinha fazendo o TST. Não é para reintegrar, mas tem que ter uma compensação econômica. Enfim, parece que o artigo 477 passou por toda essa jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Bem, a gente pode continuar, então? Eu acho até que eu estou correndo muito, sabe, Fernando? Depois você vai ter mais tempo para falar, o que é bom também, não é? Ou as pessoas para perguntas também. É, ou então as pessoas podem perguntar. O pessoal da Zona Sul está assistindo? Alguém já mandou um like aí? Por enquanto não, está só um olá. Ainda não? Só um olá. Será que eles estão dormindo, cochilando lá? E tem a ZL também, A Zona Leste também? A Zona Leste também parece que está online. Tem bastante corintiano lá, então, quem é corintiano pode curtir aí a página do tribunal. Se não for corintiano, não curte não, porque... acho que quem trabalha na Zona Leste tem que ser necessariamente corintiano. Na Zona Sul tem vários. Tem vários também na Zona Sul? É, tem que ter. Mas lá deve ter mais São Paulino, está do lado ali. Bom, vamos falar do 477B. Vamos parar de falar de coisa triste de São Paulo, essas coisas, vou falar de coisa de lei. 477B, 477B, Plano de Demissão Voluntária ou Incentivado, o PDV, não, o PDI, mais conhecido como PDV, para dispensa individual, plurima ou coletiva, prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, em seja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Essa nova disposição da CLT, 477B, ela pode confundir um pouquinho a gente com uma coisa, sabe? Todo mundo lembra do julgamento do Supremo Tribunal Federal que obstrua a aplicação da jurisprudência do TST no assunto PDV. Mas o que acontece? Tem uma questão aqui sutil, sutil, quando comparada com a tese firmada no STF. Tem uma diferença sutil. Qual que é a diferença sutil? Veja só. Ele fala assim aqui na parte, na segunda parte, ali no finzinho, em seja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário. Ou seja, mesmo que não tenha nada expresso, quitou tudo. é isso que está escrito aí, não é? É uma transação que tem uma interpretação não restritiva, não é? Mas muito ampliativa, não é? É uma transação que acaba surtindo um efeito até diferente daquele que nós estamos acostumados. Ela é ampliativa, não restritiva. Por que é diferente do que disse a repercussão geral lá, a tese de repercussão geral do STF? Porque olha o que ela fala. Ela fala o contrário. Olha só. A transação extrajudicial que importa a rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária de empregado à plana dispensa incentivada em seja quitação ampla e restrita de todas as parcelas do objeto do contrato de emprego. Caso essa condição tenha constado expressamente. Compreenderam a diferença? Do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como um dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Ou seja, é o contrário. O STF vem e fala assim, tem que estar tudo bem expresso, que está dando quitação geral. porque você não vai poder reclamar mais nada nunca mais na sua vida. Não é? A norma que nós estamos estudando fala o contrário. Ela enseja. Só não vai ensejar essa quitação se houver uma exclusão dessa cláusula, dessa condição legal, dessa imposição legal. Então, há aqui um agravamento daquilo que foi feito pelo STF, nesse sentido. Não é? Os sindicatos terão que ficar atentos, o trabalhador vai ter que ficar atento, porque, se eu for fazer uma negociação coletiva para abrir as portas para um PDV, eu tenho que, necessariamente, discutir essa questão. Escuta, vai da quitação geral ou não? Se não for, tem que estar expresso que não vai ser. Porque, se silenciarem, dançaram. Mudou a sistemática. Mudou a sistemática. Porque, essa tese aqui, era melhorzinha para o trabalhador. Não é? A que a gente gostava era essa da OJ 270. Programa de incentivo à demissão, voluntária, transação extrajudicial para selas oriundas do extinto, contrato e trabalho e efeitos. A transação extrajudicial que importa é rescisão do contrato e trabalho ante a adesão do empregado à PDV, implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. A gente gostava mais dessa. O STF, mais dessa daqui, um pouquinho mais grave. O legislador veio e trouxe a pior de todas. Não é? Então, agora, o bom vai ser para a gente que julga. Vai ser uma facilidade tremenda. A gente vai julgar tudo improcedente, liminarmente, mandando a vista para ninguém. Ou não, né? Ou não, né? Ou vai falar... Ou a dúvida toda para desconstituir a quitação. É, vai ter que ficar discutindo um vício de consentimento, aquela chatice toda, ter que ouvir testemunha. Nossa! O negócio de ouvir testemunha, acho que a gente vai ficando velho e não tem mais paciência. É impressionante. Outro dia, eu estava fazendo uma audiência, eu não aguentei, eu cheguei para a reclamante, falei assim, para de falar, a senhora fala demais. Eu faço uma pergunta, a senhora responde mil coisas. Para de falar. Aí eu fiz outra pergunta, ela continuou, falou assim, eu não falei que a senhora fala demais. E depois eu parei, falei assim, gente, eu acho que eu preciso de férias. Eu não posso ser maior educado assim, ninguém tem o direito de fazer o que eu estou fazendo. Eu fiz uma autocrítica, saí de férias e estou doente, né? Porque quando eu saio de férias, eu fico doente. Eu percebo que preciso de férias, quando eu saio de férias, eu fico doente. Foi o que aconteceu dessa vez. De novo. Então, eu quero chamar a atenção, então, para esse detalhe, porque a lei é de fácil intelecção, não tem muito desdobramento aí que a gente pode ficar garimpando, mas eu faço uma... eu chamo a atenção dos senhores para a mudança que houve aí na direção que vinha sendo tomada. Veja que nós tivemos uma evolução, né? da OJ 270, uma evolução ou uma involução, né? Como queiram. Nós tivemos a OJ 270, depois a teste de repercussão geral do teste do STF e agora o 477B. Agora a PDV tem uma força ímpar. E aí, eu estava lendo hoje no Wald, que vai ter PDV para servidor público também, né? Será que vai ter para juiz também? Vocês sabem? Será que tem? devolvendo as contribuições previdenciárias, né? Devolvendo as contribuições. É verdade. Bom, então esse é o artigo 477B que nós temos. Eu vou imediatamente avançar. Eu estou realmente preocupado com o tempo, sabe, Fernando? Porque eu estou indo tão rápido aqui, eu não costumo ser tão rápido assim, mas hoje eu estou sendo. Eu já falei disso, disso. Do 482. 482. 482 é o artigo da justa causa, né? Tem mais um motivo aí que pode render em sejo a aplicação da justa causa. É a linha M. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Eu já vi gente falando assim, agora o motorista está perdido. Mas essa habilitação que está aí não é do motorista, não, viu? Não é CNH que está escrito aí. Se você está lendo CNH, põe o óculos. Não pode ler CNH. Dá vontade, né? Só para motorista essa justa causa. Perdeu a habilitação. Mas não é. Não é. É para, na verdade, essa linha, ela é aplicável a profissionais. E, a meu ver, só para estes. Eu tenho que até refletir um pouco mais para fazer essa afirmação com muita segurança, mas me parece que essa é uma linha aplicável a trabalhadores que exercem profissões regulamentadas. Sabe? Não é para qualquer tipo de trabalhador. É quem exerce profissão regulamentada. É como o motorista, que é uma categoria diferenciada, não que tem previsão legal lá para o seu exercício e tudo mais. Como médico, como advogado, como vigilante, não é? E tantos outros que têm requisitos prévios para o exercício de uma atividade profissional. Todos eles previstos em lei. Então, não me parece que isso seja para qualquer tipo de trabalhador. Não é? Senão, daqui a pouco, a gente vai falar assim, o torneiro mecânico perdeu a mão em um acidente doméstico, ele perdeu a habilitação, mete uma justa causa nele, porque ele teve até culpa de perder a mão lá na casa dele. E não é disso que está falando. Ele perdeu a habilitação, porque sofreu um acidente, quebrou a perna jogando bola, foi de carrinho no outro. Enfim, não é nada disso que a lei está falando. A lei está falando de profissionais que têm regulamentação e, para o exercício da profissão, têm que atender a requisitos legais. O caso do advogado, para mim, é evidente. O caso do motorista também. O caso do médico, não é? O médico. E tantos outros profissionais aí que têm a sua profissão regulamentada. A lei fala que essa perda da habilitação tem que ser dolosa. A pergunta que fica é a seguinte, esse dolo, esse dolo ou essa perda, ela tem ou não que ocorrer em virtude do exercício da atividade do empregado? Ou, mudando a pergunta, uma causa externa pode interferir no contrato de trabalho? Vamos falar do motorista mesmo aí, sabe? Esse moço aí, ele perdeu a habilitação, não porque estava dirigindo, fez uma bobagem qualquer lá, ainda que seja intencionalmente, mas estava no horário de folga, dirigindo o seu veículo particular e fez uma bobagem lá intencionalmente, foi doloso mesmo o tipo de prática dele. Isso acarretou a perda da habilitação. Sei lá, não sei o que hoje pode perder a habilitação, assim, sumariamente. Talvez dirija embriagado? Talvez sim, que suspende. Mas aí tem que perder, ele só suspendeu. Se bem que a lei fala de duas coisas, perda ou, perda da habilitação ou dos requisitos. Então, pode ser a suspensão ou a perda da habilitação, no caso do motorista. Então, vejam, será que esse tipo de ocorrência que aconteceu ali, no final de semana, pode ser já uma justa causa para a despedida, quando ele chegar na segunda-feira? Será que um fator externo ao contrato vai poder ser utilizado como argumento do empregador para despedir esse trabalhador por justa causa? Sabe, eu acho que a intenção do legislador foi justamente essa. Foi permitir que isso aconteça. Mas a vontade do legislador, a gente sabe que não quer dizer muita coisa para quem vai julgar. A gente não leva isso muito em consideração. Na hora de aplicar o direito, a gente começa a ver nossos princípios, etc., etc., etc. Entre eles, aquele que eu interpreto a norma da forma mais benéfica para o trabalhador. Porque isso é norma de proteção. CLT fala de normas de proteção. Eu olho isso daqui, então, com restrição. Eu vou interpretar essa norma aqui de maneira bem restritiva. E quero crer, quero crer que possa, sim, e estou especulando mais uma vez, uma tendência de entendermos que, se a perda da habilitação ou das condições para o exercício da profissão decorreram de um fator externo ao contrato, não implica lá ajustar a causa. Ah, mas como faz? Ele não pode mais trabalhar. Despedida sem ajustar a causa. O risco do negócio é teu. O empregador não pode ser transferido para ele. Aconteceu alguma coisa na sua vida privada? A paciência. Ah, mas então vai esvaziar o conteúdo da norma. Ótimo. Vamos esvaziar o conteúdo dessa norma. Não há nenhum problema. Não é? Eu acho até que não precisava disso. Porque isso já acontece no curso do contrato. tem um mau procedimento. Eu ainda teria uma outra. Pois não. Se me permite, Márcio. Como se trata do 482, se trata de pena, a interpretação necessariamente é restritiva. Exato. Então, o princípio é de que aquela, para além do princípio da proteção, ainda existe o princípio de interpretação restrita da norma que penaliza. Exatamente. Então, vai sempre nesse sentido. É uma boa ideia essa. A gente tem que ter... Assim, eu sei que você está falando assim, mas estão protegendo muito o trabalhador, não sei o quê. A gente pensa um pouco, mas não dá para pensar assim, porque não é juridicamente correto pensar assim. Nós temos que pensar segundo todos os princípios que orientam o nosso ramo jurídico. E eles caminham nessa direção, que o professor Fernando está falando aqui, que eu estou dizendo também. Para ser um pouquinho mais prático, eu quero dar aqui dois exemplos que eu criei. Eu criei dois exemplos envolvendo advogado. Advogado que pode ser despedido por justa causa. Eu ando meio bravo com advogados. Acho que é por isso que eu... Eu também precisava de férias por isso, sabe? Eu acho que aqui tem advogado aqui. Não se sinta atingido, por favor. Eu só estou precisando de férias de verdade. Eu vi um advogado que teve a OAB caçada. Por que a OAB foi caçada? Porque ele sofreu três penalidades de suspensão por falta de prestação de contas junto ao cliente do empregador. Ele tinha que prestar contas junto ao cliente do empregador, por algum motivo ele era responsável por isso, não prestou, e aí teve a OAB caçada. Isso é perda da habilitação. Ele perdeu a habilitação. Não pode mais exercer a advocacia. Ele perdeu a habilitação. É o primeiro critério que nós temos lá. Mas se tratou de um assunto relacionado ao contrato de trabalho. Depois, um outro caso. Agora eu vou falar de perda de requisito legal do advogado. Qual foi a perda? O advogado que não tem inscrição para atuar na seccional para a qual se mudou e já excedeu o número de cinco causas de atuação no ano. Então, quem está registrado em outra seccional para atuar na que está atualmente, porque mudou, ele tem que ter inscrição lá também. Se não tiver, só pode atuar cinco vezes, ou em cinco causas por ano. E ele vai trabalhar no empregador, naquela seccional, e não regulariza a sua condição. Ele perdeu a habilitação? Não. Ele continua sendo advogado. Ele é advogado. Ele não deixou de ser advogado. Não perdeu a habilitação. Mas o que aconteceu com ele? Ele perdeu o requisito legal para o exercício da sua atividade profissional naquela localidade. E, portanto, poderia importar numa justa causa. Por quê? Porque o empregador está falando. O fulano, o doutor, regulariza, regularize. Ele não está nem aí. Ele fala assim, não, isso aí não dá nada. O juiz não oficia. Olha, eu oficiava, sabe? Só para dar trabalho para o cara. Na época em que eu estava aqui na Barra Funda como substituto, tinha muito advogado que vinha do Acre, sabe? Parece que tinha um exame da OAB lá meio fajuto, e o pessoal vinha advogar aqui. E aí eu falava assim, pô, mas toda hora esse cara está aqui com essa OAB do Acre? Não pode. Aí eu oficiava a OAB. Não sei o que acontecia. Mas deixava o cara meio perturbado. Uma vez, sabe uma coisa? Eu fazia um parênteses. Sabe que uma vez eu fiz uma coisa assim? Eu não sei por quê. Eu estava substituindo a 36. Tem alguém da 36 aqui? Mas na época que era o juiz Benedito Valentini. Hoje é desembargador do tribunal titular. Eu estava substituindo o doutor Benedito. Aí chegou um advogado lá, sabe? Todo folgado, sabe? Sabe aqueles advogados que colocam paletó em cima do ombro, assim, não vestem a camisa? Não vestem? Não colocam a mão no paletó? Eu dou uma má impressão aqui, parece que ele tem quatro braços, assim. Parece um polvo na mesa de audiência, uma coisa esquisita. Aí ele estava lá, aquele negócio que balança para lá e para cá. Eu falei assim, deixa eu ver a OAB desse moço aqui, porque está muito esquisito. Não sei por que deu um... Aí eu consultei o OAB dele. Sabe o que tinha acontecido? Ele estava com a OAB suspensa. Ele estava advogando com a OAB suspensa. Aí eu liguei lá na OAB e falei assim, escuta, tem um moço aqui advogando, ele está com a OAB suspensa. O que eu faço? Falaram assim, não devolve a OAB dele. Eu falei assim, eu vou sequestrar a OAB de um advogado com autorização da OAB, tudo o que eu quero. É divertido. Aí eu sequestrei a OAB dele. Falei assim, o doutor, então, sabe essa OAB? Perdeu. Mandaram segurar. Eu não estou fazendo isso por conta, deixa eu te explicar bem, não adianta eu chamar a prerrogativa, nem nada. Foram eles que disseram para eu segurar, porque o senhor está com algum probleminha. Eu sabia qual era o probleminha, era falta de prestação de contas. Esse assunto aqui, que pode levar à cassação. E aí eu mandei lá para a OAB a carteira, não sei o que aconteceu com esse moço. Nunca mais vi, sabe, Fernando? Mas isso não tem nada a ver com esse assunto. Mas se ele fosse empregado, ele podia perder o emprego se estivesse no exercício da atividade como empregado, não? Bom, enfim, temos, portanto, duas hipóteses nos meus exemplos. Uma, ele perdeu a habilitação, porque foi cassada. Na outra, ele não preenche requisito. E também não pode exercer a profissão. Nos dois casos, se for tudo em decorrência do contrato de emprego, podemos ter uma hipótese de justa causa para a despedida. Tá bom? Se for uma causa externa, aí me parece que não. Eu vou dar um exemplo de causa externa. Ó, eu coloquei aqui para variar um pouco, para ninguém falar que eu estou perseguindo a OAB, que é o seguinte, a do médico, o médico que perdeu o registro profissional porque não quis pagar anuidade. Ele falou assim, eu não vou pagar essa anuidade, é muito caro, eu estou contra esse conselho, eu estou morrendo de raiva dele. E não paga. Ele pode exercer a profissão? Não pode. Ele não pode exercer a profissão. Então, o que acontece? O que eu faço eu, empregador? Como que eu vou ter um médico sem CRM? Eu vou aplicar uma justa causa nesse trabalhador? É uma causa externa ao contrato. Não é? Me parece que, por esse fundamento do 482M, não. Eu acho que ele tem que despedir sem justa causa. Acho que ele tem que despedir sem justa causa. Ah, só se ele enquadrar em outro procedimento, em mau procedimento, coisa do tipo, sei lá. Mas esse M aí, eu quero relacionar ele, eu quero construir uma ideia de que ele tem que se relacionar à atividade profissional. Volto a repetir, não acho que foi essa a intenção de quem fez a lei. Não acho que foi essa a intenção, não. A intenção foi trazer causas externas como geradoras de justa causa para a despedida para essas situações. Acho que foi esse o objetivo. E eu não sei por quê. habilitação aí, quer me parecer que estavam olhando para o motorista, sim. Também. Eu acho que ficaram, porque é quem mais, é quem mais tem habilitação. Tem jeito, não é? Não tem como fazer esse trocadilho aqui. Não é? Mas, enfim, volto a repetir, acho que vale para qualquer tipo de atividade regulamentada. Acho que vale para qualquer tipo de atividade regulamentada. Bom, eu tenho mais um artigo para comentar. Esse artigo é um artigo bem curioso, não é? É o artigo 484A. Esse artigo traz uma novidade para a gente, não? Que é a permissão para que o trabalhador faça um acordo com o seu empregador para a rescisão do contrato. Até então, isso não era possível. Sempre que eu ia falar de extinção do contrato de trabalho, eu dizia para os meus alunos, eu falava assim, é possível fazer acordo para rescindir contrato? Claro que é. Eu chego assim, empregador, você me manda embora? Ele fala assim, tá bom, vou te mandar. Ele manda embora, paga tudo e acabou. Não é? Não tem problema. Não é? Pode fazer, pode. A gente combinou dele me mandar embora, está o dia. Que dia? Lá no dia 30 eu vou te mandar. Ah, tudo bem, aí, obrigado, viu? Acabou. Mas ele tem que pagar tudo, eu não podia abrir mão de direito algum, não é? Isso nunca foi impeditivo. Mas o que acontece agora? O legislador criou uma figura muito parecida com a culpa recíproca, só que a culpa recíproca a gente só reconhecia pela via judicial. Ninguém podia falar assim, ah, eu sou culpado, você também é, então vamos fazer um acordo aqui, eu pago metade, está tudo certo. Eu não podia fazer isso, era o juiz que decidia se havia culpa recíproca ou não. Ou ainda é, ainda é o juiz, e não as partes. Por quê? Porque esses direitos eram todos, enfim, indisponíveis, aquela coisa toda que a gente sabe que orbita aí no direito do trabalho em torno das ervas recisórias. Enfim, agora, o legislador está dizendo, ó, pode pagar sim, desse jeito, ó, metade do aviso prévio, ser indenizado, se for trabalhado, não vai pagar metade, também não tem cabimento. E parece que também ele não dá muita margem para fazer um aviso prévio de 15 dias, né, se tiver direito a 30. Ele só fala de aviso indenizado. Indenização do fundo de garantia também pela metade. Então eu pago 20%, da multa de 40%, eu pago 20%. E o resto eu pago tudo igual. O resto eu pago tudo igual. O resto eu pago na integralidade. Então, as verbas que decorrem da rescisão contratual propriamente dita, no que diz respeito ao desejo das partes, que é o aviso prévio e a multa de 40%, eu pago pela metade, porque eu transacionei isso. As demais, que são devidas em qualquer tipo de rescisão, são devidas por inteiro. Não é, então, saldo de salário, não há nenhum que discutir, décimo terceiro, férias proporcionais ou integrais, enfim, paga tudo integralmente. Não há diferença alguma. E o empregado ainda também tem como sacar 80% do FGTS. Só que não vai receber seguro-desemprego. Por que não vai? Porque está aqui no artigo 7º, inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O desemprego aqui não foi involuntário, o desemprego aqui foi provocado, foi voluntário. Eu quis ficar desempregado. Então, o parágrafo 2º está em sintonia com a própria Constituição Federal, não há nenhum problema aí. Eu não vejo maldade alguma em retirar o seguro-desemprego desse trabalhador, porque, afinal de contas, foi uma manifestação de vontade dele também que motivou a rescisão do contrato. Muita gente está preocupada com isso, porque isso aliado à falta de homologação pode dar um montão de problema. Pode dar um montão de problema. E pode mesmo. Pode mesmo. A gente vai ter que depois ficar avaliando se teve vício de consentimento de novo. Ah, eu estava pressionado, não sei o quê. O que ia acontecer, meu filho? Conta para mim. Ah, não, ele falou assim, ou você pede demissão e faz um acordo. Então, qual que é o vício de consentimento? Ah, que gostoso, fez acordo. Então, porque ele falou assim, eu não vou te mandar embora, eu queria meu seguro-desemprego. Eu acho que para nós não vai mudar nada, porque todo mundo vai entrar com a ação na justiça para pegar a guia do seguro-desemprego, mesmo depois de fazer esse acordo. Correndo o risco de chegar assim, dá para fazer um acordo só pela liberação das guias? É, exatamente. Porque hoje, a gente não pode ser ingênuo, não pode ser tonto nem nada, sabe? Se esses pedidos de rescisão indireta, aí é tudo mentira, viu? Todo mundo entra para pedir rescisão indireta. Sabe o que é isso? Eu pedi demissão e me arrependi porque eu queria o seguro-desemprego e o fundo de garantia. O que acontece? Vira rescisão indireta. Não é assim que acontece? Olha, eu canso de ver isso, meu Deus, eu canso de ver. Outro dia chegou uma moça lá para mim e começou a falar muito, eu falei assim, escuta aqui, a senhora está achando que eu sou o quê? Você acha que eu não sei o que a senhora quer? A senhora veio aqui querer o seguro-desemprego, ela está oferecendo, pega e vai embora. Sabe o que ela fez? Pegou e foi embora. Era o que ela queria. Ficou com uma historinha lá mal contada de que não, fui pressionada, uma moça grande, mas foi pressionada, nada mentira. E tanto era mentira que aceitou o acordo. Se fosse verdade, ia ficar lá brigando, porque ainda mais reclamante, as mulheres são briguentas na audiência. Ela não ia aceitar, não. Ela ia falar assim, o quê? Está pensando o quê? Que não sei o quê? E lá em Itacoa o pessoal é meio violento. Não é, Fernando? Você quer falar alguma coisa? Fernando, pode falar. Minha dúvida, acho que você já até apontou ali, é unir este procedimento com a ausência de homologação e isso se tornar não a exceção, mas a regra. A regra. E aí, visto de consentimento, às vezes, até por erro. Não é nem equação. Nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está fazendo. E como é que manifesta isso? A lei fala alguma coisa por escrito? Não fala também, esse acordo. Não dá um procedimento para a formalização desse acordo. E isso daí, por si vai ser possível em contrato de prazo indeterminado, determinado, intermitente. Em qualquer tipo de contrato vai ser possível rescindir desse jeito. Sabe? Então, é uma situação bastante curiosa. A gente fica sempre na dúvida sobre o que vai acontecer na prática. Mas, enfim, não dá para a gente saber. Se a gente quiser imaginar, a gente vai começar a fazer adivinhação. Mais do que especular, mais perigoso que especular é adivinhar. Eu acho que na prática vai todo mundo para o judiciário, estão dizendo aí que vai aumentar para caramba o nosso trabalho. Se você está contente achando que vai diminuir, acho que é o contrário que vai acontecer. Você pensa que vai aumentar? Eu acho que este é um dos motivos. O outro diz respeito às dispensas coletivas. Dispensas coletivas. Então, só para concluir aqui essa parte, eu queria falar o seguinte. Esse aviso prévio aí, esse aviso prévio aí, mesmo pela metade, tem que integrar o tempo de serviço. Então, você vai pagar. Ele tem direito, sei lá, a 30 dias de aviso prévio ou 60. O tempo que foi objeto de indenização, seja ele 15 dias, 30, não importa, ele vai ter que integrar o tempo de serviço para todos os efeitos, inclusive contagem de prazo prescricional. inclusive aquela historinha lá que você tem que colocar da OJ82, tem que colocar lá nas anotações gerais a projeção do aviso prévio, etc., para todos esses fins. Então, a única coisa que por um prazo reduzido, um prazo reduzido. Então, quer dizer, projeção para fins de pagamento de décimo terceiro, de férias, até daquela indenização adicional, que é mais fundo de garantia, todas as projeções que hoje o aviso prévio já gera, vai continuar gerando, inclusive baixa na carteira de trabalho, ainda que pela metade. E aí também tem que entrar o prazo prescricional. O empregado que não fica atento para isso, ele vai perder o prazo prescricional na hora que entrar com a ação, puf, já era 15 dias, não eram 30, é porque foi por acordo que a gente rescindiu. Olha que confusão que vai gerar isso. Não é? Então, fica aí o alerta. Eu quero só finalizar, e a gente passa para fazer algumas perguntas, havendo, e até se o professor Fernando quiser acrescentar alguma coisa aí, ou corrigir alguma coisa que eu falei que ele não concorda. Sabe, o que me parece de tudo isso e de outros artigos é que nós tivemos aí uma alteração profunda num aspecto do direito do trabalho, que é o seguinte, o direito do trabalho é ramo do direito privado, a gente sabe que é, é ramo do direito privado, não é? Mas é um ramo do direito privado com forte interferência estatal, que torna vários dos nossos direitos trabalhistas aqui discutidos hoje indisponíveis, não é? O que está fazendo o legislador? Ele está tornando tudo isso disponível, ele está saindo de campo, ele está tirando o time dele de campo. Eu falo assim, vocês aí se virem agora, porque eu estou saindo. e está permitindo que as partes se virem sozinhas. É isso que ele está fazendo. O exemplo que nós temos aqui desse contrato que pode ser extinto por acordo. É nítido isso. O PDV, o negociado sobre o legislado do artigo 611-A, não é? Eu anotei mais alguns artigos aqui, a falta de homologação. Eu anotei ainda o artigo 8º, parágrafo 3º. Querem ver? O artigo 8º, parágrafo 3º. Deixa eu achar aqui. Tem um bocado de coisa aqui que me parece que revela isso. Ele fala assim no parágrafo 3º, no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo, a justiça do trabalho vai analisar exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais. Não vem meter o dedo onde não é chamado. É isso que está falando. Ah, mas o tribunal não está gostando disso, nem ninguém que escreve sobre o direito do trabalho. Tudo bem, mas é essa vontade aqui que nós temos. É isso que a lei revela para a gente. Querem ver um outro artigo? O artigo 11-A, que fala da prescrição intercorrente. Agora o juiz pode declarar a prescrição intercorrente. Eu já aplico faz tempo, sabe? Mas é por outra questão, mais pela pressão de trabalho que a gente tem, que tem que diminuir de algum jeito. É até pecado confessar isso, mas a verdade é essa. É que eu tenho coragem de falar essas coisas, tem gente que não tem, mas a verdade é essa. A gente aplica a prescrição intercorrente porque não tem o que fazer com tanto processo. A gente parece aquele médico, tem dois caras aqui que chegaram, um está mais ou menos, o outro está bonzão, pode se recuperar, quem que eu vou atender? Quem que vai morrer? É o que a gente faz com o processo. O cara não falou, esse daí morreu. Esse é a prescrição intercorrente. O outro está falando ainda, beleza, vem cá, aqui a gente vai conversar. Faz uma respiração boca a boca, faz uma massagem cardíaca. É o que a gente faz no dia a dia, não é, Fernando? A gente não pode ficar falando dessas coisas em todo lugar. Administra números e processos. O juiz é um gestor, e o diretor de secretaria, a secretaria e a equipe também são gestores. Bom, enfim, tem mais aqui, o outro artigo que eu acho que também está nessa direção, de disponibilidade, é o artigo 59, aquela história do banco de horas que pode ser individual, não é? Até tácito. Não é? O banco de horas, não. O acordo de compensação pode ser tácito. O acordo de compensação que deixou de ser semanal pode ser mensal e é tácito. Você fica... Não pode nem balançar a cabeça para ser tácito. Não pode fazer nada. Então, você só tem que agir. Tem só que agir. Quem cala consente. O que mais? Outro artigo, 59A. O artigo 59A também fala sobre escala 12 por 36 por negociação individual. Não é? O que mais? O 444, parágrafo único, que fala daquela pessoa que tem nível superior. Lembram-se desse? Não é? O cara que tem nível superior pode negociar e a negociação dele vai prevalecer sobre a coletiva. Olha aí mais um exemplo que nós temos. O 611, o 507A, o 507B. Tem um monte de artigo que tá falando isso pra gente, tá comunicando. ó, deixou, mudou. Não é mais como era antes. Não é? Agora a vontade tem importância. Agora esse direito é disponível. Não é? Então, essas questões todas que nos atingem... Ó, quer ver outro exemplo? Vocês vão ter aula sobre isso. O termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, você vai lá no sindicato. Não é? Olha quanta coisa, né? Você começa a ver... Tem mais coisa aqui que eu não vou falar. Então, ah, e o fim da execução de ofício. Fim da execução de ofício. O pessoal acha ruim, sabe? Mas o juiz nenhum gosta de fazer execução. Quem faz, não é? Fala pro diretor fazer. Colega meu tava me contando, chegou um juiz na vara dele pra auxiliar, falou assim, ó, eu faço tudo, menos execução. Falei assim, mas como assim você não faz execução? Não dá pra mim que eu não faça. Ele falou assim, então você coloca no papel que eu vou oficiar o corregedoria. Aí ele falou assim, então eu faço. Aí ele voltou atrás, começou a fazer. Mas não é? Vocês já viram isso? A parte mais importante do processo é a execução. Como é que o cara abandona a execução? Não é? Então, se deixou de ser de ofício ou não, pra ele tanto faz. Mas o fato é que isso revela muita coisa, Deixar de ser de ofício a execução tira a importância da verba que está sendo objeto de cobrança. Mas, enfim, quero parar por aqui. Acabei falando mais do que devia, não é, Fernando? Não, estamos perfeitamente no horário. se alguém tiver algum questionamento que eu souber. Temos aqui mais uns 10 minutos para perguntas, até que o pessoal pense aí ou chegue em perguntas aqui da Zona Sul, da Zona Leste. Eu queria aproveitar um gancho do que você falou, Marcio, com relação a dois aspectos. Primeiro, a partir dessa ideia, a execução. a execução é uma parte mais importante. Como é cultural o direito? Eu me recordo que, há uns anos atrás, eu participei de um congresso da AMB, no Canadá, onde estavam presentes, inclusive, alguns ministros do TST. E, no Canadá, não sei se sabem, existe um sistema híbrido, porque uma parte adota Common Law, outra parte adota Civil Law. como Quebec, por exemplo. Mas eles têm Justiça do Trabalho. E, na corte trabalhista, conversando, etc., tal, o chefe da corte dizia dos números. E, lá pelas trantas, o ministro da Lazen, que estava presente, perguntava para o colega dele, e os processos de execução, quantos números? E ele não entendeu. Aí, o intérprete veio, tentou explicar, não sei o quê, ele não entendia. Aí, eu fui compreendendo o que se passava ali. Não há processo de execução. Praticamente, o índice lá é menos de 5%. E ele fez a seguinte indagação. Se o Estado declarou, a parte cumpre. Aí, você leva aquele susto. Aí, você leva aquele susto. Como assim, a parte cumpre? Pagam? Acaba o processo. Não pode acabar. Não pode acabar o processo. Mas, assim, eu quero continuar, eu quero executar. A gente gosta, eu tenho apego pelas coisas. O descumprimento da ordem judicial na cultura brasileira, ele é atávico. Muitas vezes, grandes empresas, o Estado brasileiro, trabalha com essa ideia. Eu vou alongar o processo porque eu ganho emprestando dinheiro, porque lá na frente, os juros que eu vou pagar, etc., compensa. Então, aí é uma questão cultural mesmo. Daí, me permite o gancho, para comentar a outra história, culturalmente, se temos essa ideia do descumprimento, o jeitinho brasileiro, que está assim na nossa raiz, Sérgio Buarque de Holanda falava do homem cordial. À primeira vista, você fala assim, o homem cordial é uma coisa boa. nós somos do coração, nós somos amistosos. Ah, mas todo mundo esquece o outro lado de que ele falava. O homem cordial de que o Sérgio falava é aquele que, não diz nem sim, nem não, dá um sorrisinho e espera para burlar. é essa cordialidade de que ele está dizendo. Então, assim, você vai fazer, aí está, tá, aí burla. Então, a questão cultural jogada nesse contexto, num momento de crise, me parece muito complicado. nós estamos tirando com todos os instrumentos homologatórios, que com todos os problemas, etc., tal, mas, assim, era uma espécie de anteparo, um anteparo mínimo. Com novas modalidades, essa é mais uma, do paga as indenizatórias pela metade, quero crer que vai se tornar a hegemônica, por todas as facilidades. E, claro, isso vai cair aonde? No colo do judiciário. No colo da gente. Mais um vetor de conflito social. Do que, a ideia, talvez, original, seria desburocratizar, facilitar, tirar o papel desse terceiro. Mas, enfim, me parece... Não há problema. Quero estar errado, mas me parece que, com certeza, este vai ser um dos temas muito recorrentes nos nossos dias a dia. Quando a gente lê a lei, a gente fala assim, puxa, vai diminuir o meu trabalho. Pelo menos nesse aspecto, vou trabalhar menos, o negócio aqui está mais... Está ficando mais perigoso para o empregado e tudo. Mas, quando você olha mais de perto, com uma lupa, você fala assim, não, acho que vai aumentar. Dá até um desespero isso. Dá até um desespero. E você ressaltou bem, esse é um caso aí que... Bom, enfim, gente, se alguém tiver algum questionamento, a gente tem alguns minutinhos. Nobody? Eu acho que... Ali atrás tem alguém com uma mão levantada. Só um minuto que vai chegar o microfone aí, porque tem as pessoas online acompanhando. acompanhando. Eu fiquei com uma dúvida na extinção consensual, se o aviso prévio indenizado, a metade, seria só a metade do valor ou também projeta só a metade do aviso prévio? Acho que as duas coisas. Projeta a metade e paga a metade. Eu acho que não dá para fazer a separação, projetar integral e pagar metade, porque o aviso prévio é dado pela metade. Eu não vejo como integrar os dois, entendeu? De forma diferenciada. Mas, então, assim, no trabalhado também, o trabalhado teria direito a metade do aviso prévio? Não, não. O trabalhado não tem, acho que, nem hipótese. O trabalhado trabalhou. Entendeu? Não tem... Porque ele fala... Se você olhar aqui, por metade o aviso indenizado. Entendeu? Só é possível dividir se for indenizado. O trabalhado, não. Entendeu? É que a dúvida seria o seguinte também, no trabalhado, sim, se ele teria direito a 30... Por exemplo, 33 dias, com base no tempo de trabalho que ele teve, sendo consensual, se haveria também redução desse valor e aí consequente redução também da indenização. Não, se ele tem direito a 33, eu vou pagar... Dá quanto? 16,5. E vou projetar 17 dias no contrato dele. Acho que vai ser isso que eu vou fazer. Não sei se estou entendendo a pergunta, mas acho que isso vai ter que ser feito. Agora, se ele for cumprir, aí as opiniões se dividem até hoje. Se tem que cumprir 30 dias, ou se tem que cumprir 33? Fica essa confusão danada aí. Eu acho que tem que cumprir os 30, indenizar três. Mas aí é modalidade de trabalho. Aí não tem negociação. Não vai dar para ele negociar esses três dias, se é essa a pergunta. Ah, então ele trabalhou 30, vou negociar esses três. Não tem que ser... Um aviso prévio é uma coisa só. Não dá para fazer essa divisão. É dos 30 dias que nós estamos falando aqui no inciso 1. Está bom? É dos 30 dias. Deixa eu ser mais claro. O aviso prévio pode ser indenizado. Tudo bem? Se for por acordo, vai ser pela metade. Está bem? O que não dá é para o empregador exigir 30 dias de trabalho, e aqueles três que seriam indenizados de qualquer maneira, negociar e pagar um e-mail. É isso que eu acho que não dá para fazer. Tudo bem? Isso eu acho que não dá para fazer. Mas, assim, só mais uma pergunta. Mas o empregador seria obrigado a dar um aviso prévio de 30 dias, ou ele poderia dar um aviso prévio de 15 dias, trabalhado, por exemplo? Trabalhado, não. Trabalhado não tem hipótese, porque, se você olhar a lei ali, é indenizado só que pode fazer assim. Entendeu? Só o indenizado pode ser objeto de negociação pela metade. Entendeu? Só o indenizado. Bom, alguém mais tem alguma pergunta? Ali, o moço de camisa amarela. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao prazo para pagamento e fornecimento das guias, da comunicação. A lei usa o termo término do contrato de trabalho, se eu não me engano. Quando usa isso e você tem a projeção do aviso, você também altera essa data do término do contrato. Nesse caso, tem que realmente interpretar como sendo a data da cessação da prestação de serviços? Eu acho que é a interpretação mais benéfica que deve ser feita. Quando eu tenho uma dúvida, eu tenho que interpretar em favor do trabalhador. Esse é um caso que eu acho que comporta esse tipo de regra principiológica de interpretação. E a que melhor satisfaz as anseias do trabalhador é essa. Que mesmo que haja projeção, como a cessação do contrato ali naquela data efetiva, na prática, é essa data que deve ser considerada. Entendeu? É importante a gente ter isso em mente. A interpretação da norma trabalhista, a gente aprende na faculdade o princípio, na indúbio pro mísero, o meu professor falava. É feio demais falar isso. Mas, enfim, na dúvida pró-empregado, não. E na interpretação da lei, a gente esquece, sabe? Sabe onde fazem isso com muita frequência? Mudando só um pouquinho o foco, naquela história lá do 456, parágrafo único. O juiz fala assim, indefira o pedido adicional de acúmulo de funções, ou de desvio de funções. Por quê? Porque o 456 fala que você pode fazer tudo. Não é? Não é assim que as pessoas escrevem na sentença? Ou seja, eu interpreto a lei não para proteger, mas para agravar a condição do trabalhador lá. O desgraçado já trabalha feito um louco, pode trabalhar ainda mais, e a lei ainda está dizendo que ele pode fazer o que o empregador mandar. Então, a gente erra muito, às vezes, com relação a isso, sabe? Nessa interpretação, porque a gente esquece do princípio. Então, acho que a gente tem que lembrar do princípio. Acho que a gente tem que fazer. Ok, obrigado. Bom, se não há mais perguntas, pelo horário aqui... Não tem ninguém perguntando online? Online, eu não... Não tem como dar um... Você tem que dar um close na gente. Um close. Aí... Deixa eu ver. Você se anima? Não, até agora. Mas, se não, vamos tomar um café, então, Fernando. Estamos no horário, segundo a desembargadora Regina, que fiquei com essa incumbência, Então, vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos, e a gente retorna. Segunda parte, nós vamos falar dos contrários intermitentes e o teletrabalho. Muito bem. Obrigado. Boa tarde. Gente, vamos retomar. Se tem alguém aí fora, por favor, entre. Se não, a gente não vai conseguir concluir o assunto. E tem bastante coisa ainda para falar. Se você... Se você... Já achou seu lugar, por favor, preste atenção aqui conosco. Vou pedir para fecharem as portas lá em cima, porque assim não entra barulho aqui na sala. Agora, professor Fernando, nós vamos inverter as posições. Inclusive, você que está no Fórum da Zona Sua, Zona Leste, se quiser mandar pergunta agora, pode mandar. Eu estou aqui no computador, vou receber online a sua indagação. E agora o assunto diz respeito a modalidades específicas de contrato criadas pela lei. O professor Fernando tem uma ideia específica sobre esse assunto. Ele vai abordar, então, o trabalho intermitente e o teletrabalho. Não é isso, professor Fernando? Sim. O professor Fernando, então, ele escreveu, nesse livro que a doutora Regina mencionou há pouco, ele escreveu justamente sobre esses contratos especiais da nova lei. E ele vai, então, fazer uma reflexão de um assunto que ele já estudou bastante. Preste atenção, então, porque são novidades relevantes para o nosso cotidiano. Professor Fernando, fique à vontade. Ok, obrigado, Márcio. Boa noite a todo mundo. Boa noite ao pessoal que está assistindo remotamente. Dando prosseguimento aqui às nossas reflexões, e muito do que a desembargadora Regina havia comentado no início, a ideia é fazer uma reflexão sistemática, evitando avaliações de antemão, vamos dizer assim, evitando avaliações pré-concebidas, mas procurando entender, não só a sistemática dos novos dispositivos, mas, sobretudo, adequá-los dentro do próprio sistema, que é o direito do trabalho. Ou seja, o artigo 7º da Constituição está lá, integral, as demais normas da CLT estão lá, integrais, e isso demanda, exige do intérprete, esse especial cuidado de não interpretar o que nós estamos lendo aqui isoladamente. Então, o pequeno esforço que eu quero compartilhar com todos aqui é isso. Eu vou falar primeiro do teletrabalho, que eu considero uma modalidade de contrato, e depois sobre o contrato intermitente, que eu considero não uma modalidade contratual, eu considero um novo gênero de contrato. E depois, oportunamente, vou, quero mostrar isso para todos. Pois bem, aqui no PowerPoint eu coloquei o texto da lei, porque é sempre bom falar e dar em sejo a leitura da própria lei, até porque facilita a reflexão de todos. O contrato intermitente de teletrabalho, ele foi introduzido no artigo 75, letras, e ele é, sim, uma modalidade. Muito embora, há uns anos atrás, desde 2011, o artigo 6º já tivesse recebido uma alteração para contemplar essas modalidades de trabalho remoto. mas considero que teletrabalho não se confunde exatamente com trabalho remoto. Vamos lá, olha o texto da lei. 75b. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. O primeiro dado aqui é que eu tenho um uso intensivo das tecnologias de informação e de comunicação. Então, não é um mero trabalho remoto. Estava comentando agora há pouco aqui com o professor Márcio, a costureira que trabalha em casa não faz utilização de tecnologia de informação e comunicação. Aqui, especificamente, o teletrabalho supõe essa utilização, que não se constitua como trabalho externo. Como assim? Que não se constitua um trabalho nômade. Eu dei uma pesquisada na jurisprudência de fora do Brasil e alguns autores, sobretudo portugueses, classificam o teletrabalho segundo alguns critérios. Um desses critérios diz respeito ao local onde ele se dá. E, para os portugueses, eu tenho o teletrabalho em domicílio, o teletrabalho em telecentros e o teletrabalho nômade. Como assim? O teletrabalho em domicílio é aquele onde todas essas tecnologias estão colocadas no domicílio do próprio empregado. O teletrabalho em telecentro é muito mais comum na Europa. Como assim? O trabalhador não trabalha em casa e ele também não vai até a sede da empresa. Ele se desloca a um telecentro, que muitas vezes é de uma empresa terceira. Vale dizer, uma empresa que monta um telecentro com uma tecnologia de informação e de comunicação adequada e vende ou loca esse espaço para outras empresas. Isso é muito comum também na Ásia. E eu me recordo, não muito tempo atrás, eu estava a passeio pela Europa lá e tive um problema no carro que eu aluguei, liguei e tinha lá a opção para clicar e falar... Bom, português não existe, português é uma língua assim, então tinha inglês, francês, espanhol e tal. Eu falo um pouquinho melhor o francês, dei a opção de francês. Aí me atendeu um cidadão do outro lado com um sotaque muito carregado, que eu não conseguia entender. Aí eu pedia para ele falar de maneira pausada, ele era indiano e ele estava na Índia, atendendo uma empresa locadora que tinha sede na Itália e eu tinha alugado na Espanha. Falei assim, isso é o teletrabalho, é essa conexão de comunicação que coloca o trabalhador via empresa em contato direto com os clientes. No Brasil, a modalidade dessa classificação da doutrina estrangeira, domicílio, telecentro e nômade, como assim trabalho nômade? É aquele que pelas próprias características das tarefas, o trabalhador se desloca de um local para o outro. Ou seja, ele trabalha remotamente, mas como ele tem que visitar vários locais, os portugueses entendem que se trata de um teletrabalho nômade. Aqui no Brasil, eu não tenho muita notícia desses telecentros disponibilizados para que empresas aluquem e os trabalhadores se desloquem até lá. Provavelmente, e já existe, uma certa estrutura para esse trabalho em domicílio. Aqui, duas questões logo aparecem. vantagens e desvantagens desse tipo de trabalho. A primeira vantagem, numa cidade como São Paulo, é óbvia, evita o deslocamento e perda de horas no trânsito. Mas existem desvantagens. E, sobretudo na Europa, onde esse tipo de trabalho já existe há alguns anos, já existem estudos também questionando, sobretudo na sociologia do trabalho, examina isso. E a principal desvantagem é o isolamento do trabalhador. Como ele vai trabalhar só na sua casa, primeiro que ele precisa ter uma estrutura. E sobre a estrutura, eu já vou falar aqui, a lei prevê algum regramento. Mas, principalmente, ele não tem contato presencial. e o ser humano precisa disso. Como diz lá desde o Aristóteles, o homem é um animal social. Mais do que social, o homem é animal político. Isso aí ele vive. Então, em vez dele chegar, fazer o cafezinho, conversar sobre o futebol, não vai começar a trabalhar, não. Ele está em casa. E há estudos demonstrando doenças, propriamente, decorrentes, não do trabalho, mas dessa situação específica de isolamento. Mas fica só essa ideia aí, essa advertência. O parágrafo único do 75B diz assim, o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado, não descaracteriza o regime de trabalho. Ou seja, é o trabalho preponderantemente realizado fora. O fato de se deslocar, eventualmente, à sede da empresa, não descaracterizaria essa modalidade contratual. 75C. A prestação de serviços nessa modalidade deverá constar expressamente do contrato individual. Ou seja, nós temos aqui um requisito da forma. O teletrabalho exige cláusula específica no contrato escrito. Parágrafo primeiro. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja muito acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Ao que o parágrafo segundo prevê a mesma alteração, só que do lado contrário. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias. O que nos chama a atenção é que o legislador colocou aqui a possibilidade das modalidades já existentes de contratação se converterem a um teletrabalho. E aí, sempre que há uma possibilidade de alteração contratual, existe possibilidade de conflito. Com certeza aparece. Menos mal que há uma exigência... Se o caput fala em prestação por modalidade expressa no contrato, óbvio que o parágrafo primeiro vai se referir a um aditivo contratual. Ou seja, aquele trabalhador contratado vai a prazo indeterminado que pretenda alterar o seu regime para teletrabalho, isso, por exigência legal, deverá ser inscrito em aditivo contratual. E o inverso também. O legislador trouxe a possibilidade da contratação inicial pelo teletrabalho, que lá pelas trantas pode se mostrar inviável ou não positiva, e não positiva do ponto de vista empresarial, vale dizer, já que o parágrafo segundo indica que essa reversão do teletrabalho ao trabalho presencial se fará por determinação do próprio empregador, garantindo aí esse período mínimo de adaptação de 15 dias. O 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Quando eu li esse artigo, Marcos, a primeira questão que apareceu é que uma leitura mais desavisada poderia gerar a seguinte interpretação. serão previstas em contrato? Se eu quebrar ali o bem como, ué, então a responsabilidade pela aquisição pode estar prevista no contrato e eu transferir isso para o empregado? Por exemplo, adquirir uma máquina mais rápida ou adquirir uma contratação com uma internet com uma velocidade adequada? Me parece que não. A interpretação, logo depois que eu fiz, eu falei, espera lá, eu estaria transferindo para o empregado insumos que diz respeito à própria atividade do empregador. Na realidade, existe um bem como aí. Essa vírgula não era para estar, ela é facultativa. Melhor se ela não tivesse. Se é bem como, então eu tenho isto mais aquilo a cargo do empregador. Então, a disposição no contrato escrito não significa disponibilidade de transferir parte desses custos ao empregado. Me parece que a interpretação mais conforme, inclusive a partir do princípio da norma mais favorável, é de que quaisquer gastos de manutenção, fornecimento, infraestrutura, etc., correrão a cargo do... O próprio parágrafo único, quando fala aqui, não integra a remuneração, que é fácil. Exatamente. E aí, como o professor Marcio já aqui indicou, se eu interpreto o caput junto com o parágrafo único, essa interpretação se fecha. Isto é, se estes custos não entregam a remuneração, que custam esses? Todos os que estão ditos lá em cima. Chama atenção aqui também, por situações e aquilo, a gente está diante de uma nova norma e fica aquilo, ou seja, isso na prática. O que pode acontecer? Que problemas podem surgir daí? Nós sabemos que existe uma obsolescência cada vez mais rápida desses equipamentos. Fico pensando uma obsolescência dessa infraestrutura. O empregador fornece lá um equipamento, equipamento que passa a ser utilizado pelo empregado na sua casa. Se dali, alguns meses, altera, por exemplo, o programa ou o mainframe, isso é, a inteligência artificial que gera essa conexão exige uma maior capacidade, esse instrumento pode ficar obsoleto em um prazo muito curto. E isso pode gerar, inclusive, consequências para o próprio trabalho. Isso é, a falta de conexão, para alguns casos, pode gerar o quê? Perda da produtividade. Como, vejam bem os problemas que isso pode ocasionar a partir daí. Se o trabalho é presencial, presume-se que a fiscalização seja imediata pelo empregador. Se o trabalho é à distância, através desses instrumentos, fica mais tênue esta fiscalização de produtividade. E não raro pode ser que essa produtividade tenha interferência exatamente desses mecanismos tecnológicos. Basta dar um exemplo. Quem precisa usar o PJE em casa? Há muitos servidores que já trabalham em casa e precisam ter a máquina, etc. Se o PJE cai, bom, caindo aqui, presencialmente, a gente sabe, mas, às vezes, é um problema de conexão. Eu mesmo, várias vezes, lá com o notebook do tribunal, caiu, era a minha conexão. E aí, provavelmente, nós teremos discussões sobre esta comunicação e esta fiscalização. No fundo, tudo aqui se refere, na medida em que eu tiro a presença do empregado no local de trabalho e deposita toda essa avaliação na tecnologia, a fiscalização torna-se exclusivamente tecnológica. Evidentemente que a tecnologia é aquilo, é ótima, mas ela é meio imponderável. Às vezes, eu abro isso daqui, eu conheço o programa, mas, às vezes, acontece alguma coisa que sabe-se lá. E outros problemas podem decorrer através daí, por exemplo, atualização, não só a queda do sistema, obsolescência, mas atualização. Com certeza, isso pode influir na produtividade, na fiscalização e em eventual discussão sobre queda de rendimento do empregado e, lá na frente, eventuais penalizações. Fernando, as nossas correições agora são feitas remotamente. Exatamente. A sua vara que é pura, não é? Sempre na digital. Só digital? É tudo feito? Tudo lá. É isso. É o Big Brother. Mas a questão é, a tecnologia não é 100%. Essa ferramenta é dotada de dificuldades, que muitas vezes vão interferir sobre a maneira na produtividade. Quero ver naquelas oitivas de testemunha, ah, por que eu não trabalho? Ah, por que o computador isso? Ah, por que a empresa tinha que atualizar o sistema e não atualizou? A causa por desídia, mas... Ah, mas olha, não atualizou sim. E assim vai. 75E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças residentes do trabalho. Bom, isso daqui, eu fui dar uma pesquisada, tem uma certa inspiração no Código de Trabalho de Portugal. Só que o Código de Trabalho de Portugal, ao contrário de ter oito letras aqui, o 75 e as suas letras, lá são quase 20 artigos regulando o teletrabalho. E há todo um regramento específico que imputa ao empregador a fiscalização sobre esse meio ambiente. Ocorre que, se se trata de um telecentro, fica, digamos, em tese mais fácil, razoável essa fiscalização. Mas se é domicílio do trabalhador? Existe o princípio da inviolabilidade do domicílio. Então, o empregador vai falar, olha, abra suas portas, que no dia tal eu estou mandando os técnicos para ver a sua mesa, para ver a sua cadeira, para ver a luz, para ver isso, para ver aquilo, para ver aquilo outro. Nós sabemos que o uso intensivo da tecnologia em situações ergonômicas não tão adequadas pode e gera com uma rapidez razoável doenças do trabalho. Outro dia mesmo eu fiquei lá clicando, inserindo várias sentenças, no final do dia minha mão estava imprestável. Eu falei, nossa, um dia. Imagina uma semana, um mês, um ano fazendo esse tipo de situação. Aqui eu acho que o legislador andou bem. Me parece que não precisava. A responsabilidade é do empregador. Mas agora nós temos o 75E, que atribui essa responsabilidade. E é claro, a instrução é expressa e ostensiva. É o cuidado em se adotar o teletrabalho, em dotar de condições não só dignas, mas salubres ou ergonomicamente sadias, evitando esse tipo de problema. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo a seguir as instruções. é o outro lado dessa contrapartida. Se existe o dever de instruir o trabalhador a utilizar de maneira adequada, o empregado também se compromete. O legislador aqui introduziu assinar termo de responsabilidade. Bom, mais uma situação que vai gerar controvérsia nas nossas leads. Qual é a extensão desse termo de responsabilidade? Uma vez assinado, esse termo de responsabilidade está bom. Não precisa saber como é que está lá a iluminação, como é que está lá o uso da máquina e assim vai. Mas a regra está aí de maneira singela, mas está. Antes de começar a falar do trabalho intermitente, e eu corri aqui no teletrabalho, porque eu acho que aqui sim, aqui nós temos uma outra modalidade, e eu queria deixar um tempo maior. Eu queria conversar com vocês dois aspectos com relação ao uso dessa modalidade de contratação teletrabalho. Eu acabei não colocando aqui, mas o legislador também introduziu no artigo 62 da CLT um novo inciso. O 62 é de conhecimento de todos nós, são aquelas hipóteses em que o empregado não está submetido ao controle de jornada. Nós temos o inciso primeiro que diz respeito às atividades externas, como diz a lei, incompatíveis com o controle de jornada. Então não é só atividade externa. Atividade externa incompatível com o controle. O inciso dois que fala dos cargos de gerência e que possui alguma fidúcia, enfim, não é nosso tema aqui. Agora nós temos a introdução do inciso terceiro. O inciso terceiro exclui do regime de contratação pelo teletrabalho o controle de jornada. Aí eu me deparei com a seguinte questão. Então todo teletrabalho, por ser teletrabalho, está isento de controle de jornada? Mas e o artigo sétimo da Constituição, que no capte diz que todos aqueles direitos previstos são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua melhoria da sua condição social. O inciso décimo terceiro, ou treze, diz que a duração do trabalho normal não será superior a oito horas. Onde eu quero chegar? Eu tenho um princípio constitucional. A regra geral é do controle de jornada. A exceção são essas espécies. Inciso primeiro, trabalho externo incompatível com o controle. Inciso dois, as atividades de gerência, enfim. Vejam um breve comentário sobre o sessenta e dois, inciso um. Eu interpreto que desde 2012, com a nova lei que regula os motoristas, que exige o controle para os motoristas, inclusive motoristas que trabalham atravessando o país, até motoristas internacionais, a lei exige um controle de jornada. O 621 foi introduzido lá nos anos 70 na CLT. Na época, nem se sonhava com esse tipo de tecnologia. Não à toa que é trabalho externo incompatível com o controle de jornada. Hoje em dia, praticamente, o GPS, a utilização desses sistemas, torna em tempo real. Eu sei se o cidadão está trabalhando a partir do momento que ele clicou ali. Ele entrou, ele precisa da interface. Então, quero crer que provavelmente surgirão discussões sobre a correta interpretação do 623 e que retirou o teletrabalho do regime de controle de jornada da própria estrutura do contrato de teletrabalho. Porque, de fato, é possível, sim, um controle de jornada. E aí eu fui dar uma olhada na legislação lá fora. O código português diz assim, em regra não existe esse controle, mas o empregador só pode exigir o trabalho entre 9 e 19 horas. Ou seja, é a regra inversa. Ou seja, a interpretação é pela exceção. Ou seja, a jornada normal é uma garantia constitucional. E eu não posso interpretar que uma modalidade formalmente designada inseria ali, por si só, ela excluiria desse controle de jornada. E vou até um pouquinho mais adiante. O artigo 6º da CLT, com a nova redação, desde 2011, diz assim, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E o parágrafo do mesmo artigo 6º, os meios, e aqui se relaciona diretamente com o nosso tema, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão. O parágrafo único, os meios telemáticos se equiparam, a supervisão, o controle, está equiparada presencialmente aos meios telemáticos. Então, não só em termos fáticos há a possibilidade de controle, como juridicamente eu já tenho uma norma na CLT que equiparou. Então, por que eu vou interpretar o 623 agora como a regra? Bom, evidentemente que isso é uma interpretação deste intérprete que aqui nos fala e com certeza isso vai desaguar em infindáveis discussões. Se cabe ou não, primeiro, se cabe ou não controle de jornada, segundo qual a jornada desse teletrabalhador. Aí, pesquisando um pouquinho mais, dando uma lida sobre o tema, eu vi que a jurisprudência, a jurisprudência, a doutrina, você lembra que existe aquela classificação, que eu vi alguns autores lá de Portugal, o Pedro Romano fala isso no livro dele, lembra que quanto ao local, eu tenho o teletrabalhador no domicílio, o telecentro e o nômade. Ele também faz uma outra classificação, ele fala assim, quanto à modalidade de conectividade, eu posso ter o teletrabalhador online e o teletrabalhador offline. Como assim? De fato, eu posso ter o teletrabalho que para a sua execução exija que ele 100% permaneça, ou preponderantemente do seu tempo, permaneça online. E eu posso ter o teletrabalhador ou o teletrabalho que se mantenha em períodos online, ou seja, ele produza, faça a conexão para desovar lá a sua produção. Como é, podemos pensar, aqui na própria Justiça do Trabalho, aquelas funções de secretaria que partes são feitas offline e partes são feitas online. Com base nessa classificação, me ocorreu juntar e colocar essa ideia aqui do controle de jornada. Ou seja, me parece que, em se tratando de um teletrabalhador online, o controle de jornada é de antemão colocado. Se ele só pode trabalhar online, a verificação disso é do próprio sistema. Então, não é a dificuldade que o empregador vai alegar em juízo, porque objetivamente os instrumentos telemáticos e de comunicação à distância já permitem esse controle. restaria a discussão sobre esse trabalhador offline. Ou seja, aquele que parte do trabalho, ele exerce no seu próprio unidade, e se comunica de tempos em tempos. Aí também outros mecanismos, é possível aferição. Mas tudo isso vai demandar aqui um amadurecimento, as nossas lides, as teses que eventualmente apareçam aí nas petições, até chegar em recursos e provavelmente no TST. Mas me parece que é uma modalidade que veio para ficar. não há como fechar os olhos, e em boa hora houve alteração, ainda que de maneira um tanto acanhada, veja que são poucos dispositivos, mas aí tem aquele grano de maldade do legislador dessa reforma. Porque não só regulou, mas espera lá, vamos colocar essa exceção. E aí, pumba, vem o artigo 62, inciso 3º, cair no nosso colo. Posso falar uma coisinha, Fernando, rapidinho? Eu participei de um evento outro dia, e eu percebo que há uma expectativa por parte das empresas muito grande com o teletrabalho. Acho que de tudo que está aí, o que mais interessa para segmentos um pouco mais desenvolvidos da economia, especialmente da prestação de serviços, desse setor terciário, é justamente essa... É terciário a prestação de serviços? Certo. É justamente o teletrabalho. E para eles, teletrabalho é qualquer coisa. Trabalhou longe, com computador lá, já é teletrabalho. E eu falei assim, não é nada disso. Isso é bobagem. Vocês vão ser condenados na justiça do trabalho. Com muita facilidade. Eu percebi que todo mundo ficou desesperado com isso, sabe? Porque eles têm essa expectativa. E eu acho que um filtro que a gente tem para restringir as hipóteses de teletrabalho, é não só a definição que você colocou, de uso intensivo, de ferramentas de comunicação, de telecomunicação, de informática. O teletrabalhador não é alguém que trabalha... Remotamente. Remotamente. E ponto. Não é a costureira, como você mencionou. Então, esse é um aspecto importante. E mais do que isso, eu tenho que restringir também as hipóteses de teletrabalho por conta do 623. Assim como eu restrinjo a hipótese de teletrabalho de gerente geral, o que a gente fala? Só o gerentão. O gerentinho, não. Na agência bancária, é só o gerente geral. Não é qualquer subgerente lá que está na exceção do 623. E a mesma coisa a gente faz com o trabalho externo. Não é qualquer trabalho externo. Você colocou aí o motorista. O motorista já não é mais. Já não é mais. Tem alguns tipos de trabalho externo que realmente podem estar excluídos dessa hipótese de controle. E, afinal de contas, a gente não consegue saber onde a pessoa está. Mas o fato é que... O que também é importante, eu acho que para excluir o teletrabalho o máximo que a gente puder, é uma coisa que, certamente, você estudou lá em Portugal, porque eu também estudei. É o isolamento da vida coletiva. A representatividade sindical desaparece para esse cidadão. Como que vai fazer greve o teletrabalhador? Aliás, como que vai gestar a discussão que vai provocar a greve? Exato. O Código do Trabalho de Portugal permite até que ele participe remotamente, por teleconferência de reuniões com o sindicato que vão ter na empresa, etc. Permite, obriga que ele frequente a empresa de vez em quando. Enfim, dá vida a essa ideia de participação na vida sindical. Porque hoje, mais do que nunca, negociado é importante. E a gente está colocando o cara para bem longe dessa vida. Lá em Portugal, eles falam o seguinte, não, espera aí, você tem que chegar junto, pelo menos ter algumas oportunidades para estar na empresa e participar também da vida coletiva. Aqui a gente está fazendo o quê? Ficar lá longe e não chegar perto. E, ao mesmo tempo, estamos maximizando a importância da negociação coletiva. Ou seja, esse cara vai ficar num buraco negro. Ele está isolado. Ninguém sabe quem é. Então, a gente tem que ter o contrato de teletrabalho como exceção máxima. Não podemos acolher isso de maneira generalizada, porque ele é perigoso para o trabalhador. Perigoso para o trabalhador. Temos que vê-lo com muita restrição. A gente está banalizando o teletrabalho, Fernando, eu percebo isso. Estamos banalizando. Todo mundo virou teletrabalhador porque está trabalhando em casa e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é verdade? Concordo, concordo plenamente. E acrescentaria que é uma quantidade razoável de estudos de sociologia, de psicologia do trabalho, porque essa é uma modalidade já frequente há uma década, pelo menos. Na Europa, principalmente, a Índia. Até um, eu estava tentando lembrar agora, um desses seriados norte-americanos que trata exatamente disso, que é um grupo de teletrabalhadores indianos que prestam serviços online, se alguém assistiu e tal, para empresas nos Estados Unidos e aí mostra o dia a dia deles lá. Ou seja, essa é uma realidade que na Europa e em alguns países da Ásia já tem algum tempo e que exigiu também uma fiscalização, uma legislação um pouco mais minuciosa. A nossa aqui apenas exige o contrato escrito ou a alteração escrita e nada mais. Ou seja, nós não temos mais nenhum elemento para identificar o que é o teletrabalho. Por isso que eu reforço a interpretação lá do 75, logo no CAPT, em que exige um uso intensivo desses instrumentos. E aí é interessante a ideia doutrinária de que esse teletrabalho é, sobretudo, um teletrabalho online. É o aspecto prático da presença dessa tecnologia. Mas, com certeza, uma questão prévia é nós avaliarmos se aquela situação se justifica ou se enquadra na figura de teletrabalho. Passo agora, acho melhor eu comentar os dois e depois abrimos para as perguntas, para não se indir aqui, a falar um pouquinho do contrato de trabalho intermitente. Novamente, fiz questão de só colocar o texto da lei, assim como o Márcio, porque são várias alterações e é bom irmos nos acostumando com a própria dicção legal. O 443 foi alterado. Vejam que, eu já volto aqui, a regulação do contrato intermitente está no 452 letras. 452A e vai para lá. Mas o 443 foi alterado para inserir o conceito de contrato de trabalho intermitente. E diz assim, agora, a nova redação. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado, tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Bom, me parece óbvio, né, claro, que quando se fala em tácito, expressamente, verbal ou escrito, eu estou falando da forma, eu não estou definindo o conteúdo. em termos científicos, isso daqui é uma, é um acidente, vamos dizer assim, em termos aristotélicos, né, é a forma pela qual o contrato individual pode se dar, pode ser estabelecido. A definição do seu conteúdo vai aparecer no final da frase. Eu tenho contrato individual de trabalho por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Seguindo, parágrafo terceiro, eu volto daqui a pouco nessa ideia. O parágrafo terceiro define propriamente o intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto os aeronautas. Bom, aí tem muita coisa. Vamos, né, doutrinariamente, sim, de contrato de trabalho intermitente permanece a subordinação, óbvio, só que ele não é mais contínuo. Opa! Então, o artigo terceiro da CLT que define o empregado, que no uso do termo contínuo, né, fala em habitual, né, aparece um ruído aí, né, ou seja, a partir de agora eu posso ter um contrato com os demais elementos, pessoalidade, onerosidade, subordinação, só que de maneira descontínua. Nem vou entrar na discussão doutrinária se não contínuo é ou não a mesma coisa que habitual, né, ou não eventual, né, que era uma discussão que se fazia muito com relação à comparação com a definição do trabalhador doméstico em relação ao trabalhador CLT. Mas, enfim, fiquem com a ideia, ou seja, eu tenho uma ruptura ontológica no próprio conceito do contrato de trabalho. Me parece que agora, topologicamente, eu tenho dois gêneros de contratos. Eu tenho um contrato termitente que pode ser para o prazo determinado ou indeterminado e o contrato intermitente. Aqui eu tenho a habitualidade, a continuidade, aqui eu tenho ela meio que em suspenso. O trabalho intermitente. Só que o nosso legislador ele foi bastante elástico com relação a essa intermitência. Porque ele disse que a prestação pode ser variada em períodos de inatividade, prestação de serviço, variação que pode ocorrer em horas, dias ou meses. Ou seja, eu vou ter um contrato ativo que o trabalhador pode ficar meses sem ser convocado. E, de repente, ele é convocado. já vamos ver aqui o problema do aceite e da convocação. Mas a ideia é, do ponto de vista dos índices de desemprego, isso aqui com certeza pode representar uma revolução. Porque da noite para o dia eu posso ter milhares, talvez milhões de trabalhadores sendo contratados, mas fica aí, aguarde. aí eu fui dar uma olhada, o parecer da Câmara, que era de autoria do Rogério Marinho, quando falava do trabalho intermitente, ele escreveu o seguinte, trabalho intermitente é a modernização sem precarização. Por que que ele falava isso? Texto dele, o documento afirma expressamente, poderá gerar nos próximos dez anos 14 milhões de postos de trabalho. Além de impactar o fomento no primeiro emprego, diminuir a invasão escolar e aumentar a renda familiar. Não sei se perceberam, mas como não há limite para essa intermitência e no direito comparado, eu já vou falar um pouquinho, eu dei uma pesquisada, existe esse limite, exceto na Inglaterra. O nosso sistema é mais próximo do sistema em inglês. não há nenhuma previsibilidade mínima de convocação. Então, formalmente, ele está contratado, mas sem previsão de convocação, vale dizer, sem previsão de ganho algum. Por que foi introduzido horas, dias ou meses? Se derem uma olhada, a OIT tem o nosso site aqui, eu digo nosso, a OIT mantém um site no Brasil. Isso é muito bom porque muita coisa está traduzida para o português. E há alguns artigos, alguns comentários, porque lá fora essa modalidade é conhecida como contrato zero hora. Ela foi introduzida no sistema em inglês como zero hour contract, ou seja, o contrato de zero hora. Isso foi introduzido, está no artigo 27A do Employment Rights Act, que é de 1996 na Inglaterra. Por que contrato zero hora? Porque o contrato está ativo, vigorando, mas fica na disponibilidade do empregador a convocação. Logo, a remuneração também é flutuante. Dando uma pesquisada também sobre isso, eu me deparei com um artigo interessante do The Guardian, um artigo de 2013, ou seja, The Guardian, para quem não sabe, é um jornal conservador na Inglaterra. Eu não estou pegando o jornal de esquerda, estou pegando o Estadão, lá de Londres. E o The Guardian, em 2013, fez uma série de reportagens denunciando a utilização do zero hour contract. e nesse artigo a primeira informação constatada foi que 90% dos empregados ingleses do McDonald's trabalhavam sob esta modalidade de contrato zero hora. 90% e que eu acabei não anotando aqui, mas enfim, de um número muito grande de imigrantes eram contratados sobre essa modalidade. Vale dizer que o outro gênero, o contrato a prazo indeterminado, na própria dinâmica do capitalismo inglês, estava sendo reservado para ingleses e trabalhadores mais qualificados. Isso não deixa de chamar a nossa atenção para os riscos que corremos sobre essa contratação. Interessante que ainda nessa linha, dando uma pesquisada, a Nova Zelândia que faz parte da Commonwealth, adota, a Nova Zelândia adota muitos diplomas legais do Reino Unido, da UK, United Kingdom, eles baniram em 2016 sob o argumento de que havia uma precarização e uma transferência dos riscos do negócio do empregador para o empregado. Mas, continuando, como é que está o deixa eu ver meu tempo aqui, como é que está o regramento? O conceito está lá no 443, agora o 452 estipula o regramento. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, deve conter o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Primeira questão, o contrato de trabalho intermitente exige um instrumento escrito, formalidade da substância do ato. Perfeito. Ao menos o nosso legislador garantiu o valor hora equiparado àquele que executa a mesma função na empresa. aí eu fiquei pensando do ponto de vista do conceito de equiparação salarial, que vai se tornar bastante fluido aqui. Já que eu tenho uma intermitência, eu posso ter trabalhadores com uma carga horária de contratação bem maior que outro. Como é que fica a avaliação, por exemplo, em relação à produtividade? Desaparece. Ou se torna muito tênue. Mas, ao menos, o valor hora foi garantido. Aqui, eu acho que o que está por trás aqui, e nem poderia ser de forma diferente, é o princípio da isonomia salarial. E os demais benefícios? Será que ele tem direito à assistência médica? É, essa é outra discussão. Estou deixando para o final. Estou antecipando, estou ansioso. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo do 452A estipula o mecanismo de aceitação, que é fundamental nessa modalidade. Como o contrato é zero hora, não tenho garantia nenhuma, como é que se dá essa aceitação? Nosso legislador estabeleceu assim, o empregador convocará com qualquer meio de comunicação eficaz, um WhatsApp, uma ligadinha, mas acho que o WhatsApp, hoje em dia, convocará para a prestação de serviços informando qual será a jornada. Interessante, porque lembrem que lá em cima falou que eu posso variar por hora, por dia ou mês, então ele vai informar a jornada, com pelo menos três dias corridos de antecedência. São dias corridos, se informado na sexta, se informado na quinta, exclui o dia do início, sexta, saia, domingo, segunda ele está lá. E o empregado, recebida a convocação, a regra é, ele tem um dia útil para responder, presumindo-se que no silêncio ele recusou. Então o mecanismo é, empregador convoca, três dias corridos, o empregado tem que dar o aceite por expresso, por qualquer mecanismo. como não existe exigência mínima nenhuma, essa convocação pode ocorrer com frequência ou pode nunca ocorrer, já que no nosso sistema é zero hora, pode variar meses. Imaginando em situações concretas, aqueles empregados que se mostram mais produtivos ou dóceis às determinações, vão ter uma convocação mais garantida do que aqueles que eventualmente possam ser mais não dóceis. Vamos dizer assim. Parágrafo terceiro. E diz respeito exatamente ao conceito desse novo gênero. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins de contrato de trabalho intermitente. Ou seja, se do lado do empregador ele pode convocar quando ele quiser, do lado do empregado ele aceita ou não e isso não descaracteriza a subordinação. Me parece evidente que deveria haver esse equilíbrio entre direitos e deveres, se não, ficaria descaracterizada a ideia da própria intermitência. Mas o problema não está aí. o problema e aqui eu acho um saco de maldade mesmo. É o parágrafo quarto. Olha o que diz o parágrafo quarto. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho a parte que descumprir a parte, vale dizer, empregado também. A parte que descumprir sem justo motivo a convocação, pagará a outra parte no prazo de 30 dias multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Ou seja, se o empregado dá um aceite, mas se por qualquer motivo ele não comparece, ele fica devedor. Ele passa, o empregador passa a ser credor de uma multa do empregado. Depende do dia mais 50%. É. e aqui nós chegamos numa regra historicamente consolidada, né? No direito do trabalho, qual é o limite? O limite é zero, né? Historicamente, isso é, o empregado quando muito ele perde o salário integral, mas jamais por qualquer atividade dele, ele se torna devedor. Aqui corre-se o risco desse limite histórico, ou seja, ele chegar ao fim ao cabo com um saldo negativo. Fico pensando também esse tipo de trabalhador. Se ele não tem essa garantia de contratação, muito provável ele vai se tornar um contrato, um trabalhador com contrato intermitente para vários empregadores. Como ele não tem, então ele vai contratar com A, B, C, aguardando quem... Então, assim, não é uma hipótese cerebrina. Não raro ele pode receber uma convocação para 10 horas e de repente vem uma outra de 20. Aqui ele vai ter que pagar 50% dessas 10 horas como indenização que será compensada lá na frente. É óbvio que isso tudo aqui, a ideia de constitucionalidade, recepção, tal, vai aparecer. Não quero entrar nessa seara, mas me parece de difícil compreensão diante desses princípios. Vamos lá, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo um trabalhador prestar serviços a outro contratantes, é o que eu acabei de falar. A hipótese de um trabalhador multicontratado nessa forma parece que vai se tornar uma regra. A remuneração. chegamos lá, ao final de cada período de prestação de serviços, e que período é esse? Eu me indaguei, me parece que é o mensal, porque lá na origem ou lá na definição legal, eu tenho que o parágrafo terceiro, a inatividade pode ser contada em horas, dias ou meses, então nada alterou com relação a isso. A prestação de contas é mensal, me parece. ao final de cada período mensal, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas, a própria remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, as férias vão ser antecipadas, um dozeavos calculado em cima dessa remuneração, o próprio décimo terceiro, o repouso semanal e eventual adicionais legais. o que me chamou atenção é esse pagamento diluído das férias proporcionais, porque, eu vou acelerar, mas já volto aqui, veja que o parágrafo nono garante a cada doze meses que o empregado adquira o direito a usufruir de férias nos doze meses subsequentes, nesse mês, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços. o direito de férias está garantido, não podia ser de outra forma, é previsão constitucional, só que, de fato, ele está recebendo pingado as férias ali. Como existe a possibilidade de multicontratação, provavelmente esse período de descanso pode ficar bastante comprometido, ele não vai ter previsibilidade de um período de gozo de férias. e nós conhecemos o dia a dia dos nossos trabalhadores. Você acha que ele há, você fala para mim, mas o senhor já recebeu as férias, já? Ele vai ver lá essa merrequinha aqui, esse um dozeavos já está sendo pago ali. Então, o Instituto das Férias, que é o período de inatividade com pagamento, do ponto de vista fático, objetivo, fica bastante comprometido na dinâmica dessa contratação. mas sigamos. O parágrafo sétimo diz assim, o recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores relativos a cada uma das parcelas. O parágrafo oitavo, o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária, o fundo de garantia na forma da lei com base nos valores pagos no período mensal. Aí eu pensei, falei, bom, a contribuição previdenciária está vinculada a esse ganho. Se esse ganho é flutuante, óbvio que isso vai ter interferência em eventuais benefícios, no cálculo desses benefícios ali na frente. nós vamos ter aqui também uma perda dessa garantia e da própria condição de segurado pode ficar prejudicada. Porque se eu tenho período de inatividade de ausência de recolhimentos, muitos desses benefícios ele nem vai adquirir. Existe a possibilidade concreta dele nem adquirir ou adquirir em valor pequeno ou até com impossibilidade de cumprimento do requisito. Enfim, o grande risco aqui me parece, e eu fiz questão de ler lá a defesa do legislador, é que esse tipo de contratação foi introduzido lá fora para facilitar o primeiro emprego, esse é um aspecto, para reduzir o problema do desemprego, porque de fato torna mais digamos assim palatável ao capital, ao empresariado, essa contratação. Porque como ele não tem a garantia mínima, então vamos contratar e ver como isso fica. Só que existe em muitos países a limitação dessa intermitência. O que eu quero dizer? Na Alemanha, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações. A legislação alemã, ela dispõe que a duração, se a duração semanal não for fixada, presume-se acordada 10 horas e se a jornada não houver sido estipulada pelo menos 10 horas. Ou seja, é uma intermitência com um mínimo garantido. Ou seja, se a ideia permitir uma válvula de escape ao empresariado, por outro lado é garantir um mínimo de previsibilidade de pagamento e de prestação ao próprio empregado. Então, e aqui eu tenho uma intermitência, porque a intermitência supõe ciclos. Se eu parto do zero, não tem uma intermitência. É o nada. É. em Portugal, a prestação de serviços nessa modalidade não pode ser inferior a seis meses a tempo completo por ano, dos quais pelo menos quatro meses devem ser consecutivos. Isso é, Portugal fixou, a Alemanha fixou o módulo semanal, Portugal fixou o módulo anual garantindo meses. Isso é, num prazo de seis meses, ao menos durante quatro meses ele tem que ser contratado. Ou seja, ele tem que ter alguma, algum dinheiro, alguma contraprestação garantida. na Itália o limite é o inverso. Na Itália esse contrato intermitente ele não pode superar quatrocentos dias efetivos. Na legislação italiana está no artigo treze lá do decreto legislativo quinze, que é de dois mil e quinze, diz assim, há um período não superior a quatrocentos dias de efetivo trabalho, fim do qual o contrato passa a ser indeterminado. Então, na Itália eu tenho uma previsibilidade de até quatrocentos dias. Se nesses quatrocentos dias esse empregado ainda mantiver o seu contrato ativo, a partir dali ele convola um contrato a prazo indeterminado. então, em suma, uma breve exposição, o contrato zero hora ele permite sim uma contratação imediata, ele facilita o primeiro emprego, flexibiliza por um lado, mas garante uma certa disponibilidade do empresário. mas quero crer deixado nesse sistema que é o sistema inglês puro do zero hora abre-se uma possibilidade muito complicada e precarizante se nós pensarmos para a mão de obra mais desqualificada e uma outra questão que também surgiu vocês acham que vai haver rescisão do contrato não precisa o empregador pode deixar lá como não há essa limitação nem de meses nem de garantia de horas nem de convolação do contrato como na Itália é zero hora puro ele não precisa demitir fica lá nem fazer contrato de experiência de intermitente nem precisa fazer contrato de experiência de intermitente então assim provavelmente e isso aqui me parece que vai gerar sim uma situação conflituosa muito grande por outro lado do ponto de vista da teoria econômica e social eu acho que é isso que vai acontecer mesmo num prazo curto milhões de pessoas podem ser contratadas e os nossos órgãos de estudo como o de EES etc que pegam o o número de desempregados para verificar a saúde da economia vai ter que mudar os seus indicadores porque assim do ponto de vista formal está todo mundo contratado mas do ponto de vista concreto pouca gente está trabalhando ninguém tem renda ninguém tem renda exatamente então a ideia de utilizar o índice de desemprego ou índice de contratação como indicativo de saúde econômica pode ficar completamente comprometido porque nós adotamos pelo menos por enquanto volto a dizer se isso aqui não for alterado nós adotamos o sistema inglês puro que é o contrato zero hora sem qualquer garantia ou limitação semanal como no sistema alemão mensal como no sistema português ou limitativo como no sistema italiano então é um risco muito grande para uma contratação bastante precária eu acho que em regra geral há muitas outras questões mas eu gostaria de passar a possibilidade para o debate obrigado professor Fernando parabéns quero saber se alguém tem alguma pergunta na plateia no auditório ali tem uma pergunta olha aqui na frente tem uma tem várias pessoas se dançou vai ter bastante trabalho e não vai ser intermitente olha ali o doutor tem uma pergunta eu acho que a prioridade é por causa da idade não é isso? já está em primeiro lugar parabenizar a ambos pela palestra esclarecedora evidentemente que seria impossível sairmos aqui sem dúvidas mas com relação ao segundo tema e mais especificamente ao Fernando e eu faço de início um parênteses porque a justiça do trabalho fez uma força danada para acabar com a jornada variável de uma certa multinacional de sanduíches e me parece que o contrato intermitente intermitente volta ela venceu venceu mais uma vez é duro admitir mas é verdade agora com relação ao tema em si diante dos termos da lei me parece que esse contrato intermitente vai ser sempre uma espécie de cláusula aberta porque ele vai ser sempre a prazo indeterminado no momento da sua assinatura essa é a primeira questão que eu faço e a segunda é uma reflexão até uma colocação dos senhores essa ansiedade nossa com relação a esse contrato será que no decorrer do tempo as próprias lidas que vão naturalmente surgir não seria um fator de alavancagem para que essa modalidade de trabalho especificamente viesse a ser objeto de regulamentação específica é o que tinha perfeito é bom agradeço aqui ao desembargador Orlando que levantou a bola aqui de dois pontos que me parecem fulcrais aqui e por isso que eu fiz questão de levantar um pouco essa experiência estrangeira eu acho que eu parto do segundo aspecto sim me parece que vai exigir uma regulamentação porque da forma como está e dessa adoção no contrato vou dizer assim contrato zero hora puro sem qualquer limitação gera uma transferência do risco do negócio para o próprio empregado torna-se muito cômodo ao empregador não ter nenhuma limitação e poder contratar segundo as suas próprias necessidades não só econômicas mas inclusive subjetivas porque imaginemos que uma empresa que possua vários contratos vários trabalhadores contratados nessa modalidade óbvio que ela vai fazer uma preferência conforme até brinquei aqui o trabalhador mais dócil vai ter garantida a sua contratação do que aquele menos dócil e não existe esse é um outro ponto nenhuma garantia de tratamento isonômico aos contratados sob a modalidade intermitente me parece que a lei deveria garantir isso uma previsibilidade se não semanal como na Alemanha ao menos mensal ou uma limitação no tempo desta modalidade porque se não ele vai se tornar sim um contrato intermitente a prazo indeterminado porque a rigor e por isso que eu fiz questão de topologicamente mostrar eu tenho o contrato termitente ele sim tem a subespécie prazo determinado e o intermitente ele está fora em termos topológicos ali no artigo ele está fora vale dizer a ele não se aplica a modalidade determinada ou não no tempo isso me parece que deve sim e por um lado e aí é o grande papel pedagógico da jurisprudência é gerar essa reflexão e provocar o legislador é óbvio que assim nós vamos ter que passar aqui por outros interlocutores e esses interlocutores serão fatalmente os partidos políticos os legisladores enfim eleição presidencial caminhando me parece que isto sim e pela dinâmica que eu tenho o pouco que eu examinei foi assim numa semana que eu fiquei vendo aí fora esse tipo de contratação por onde passou foi um vendaval tanto que a Nova Zelândia cinco anos depois aboliu do sistema a Nova Zelândia me parece que não passa por uma crise política ou econômica de monta né e na Inglaterra que é o o país que adotou da maneira mais pura já se mostra digamos assim uma um desconforto grande né né e não à toa que a mesma rede internacional de fast food lá adota em noventa por cento da sua contratação essa modalidade contratual né nós estamos aí né não quero dizer assim que é um ativismo judicial nem vou entrar nessa seara mas com certeza né diante de certos abusos é possível invocar outros princípios é para tentar coibir né eventuais utilizações dessa dessa modalidade contratual eu só quero chamar atenção por uma coisa eu tenho aqui uma um suposto um suposto projeto de MP já alterando já alterando o regime do trabalho intermitente e de fato ele fala uma coisa aqui tem um artigo então que ele criaria a gente tem que saber se isso daqui realmente é verídico enfim mas 452D ele fala assim considerar se há rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente caso decorrido um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador contado a partir da celebração do contrato da última convocação ou do último dia de prestação de serviço o que for mais recente então se ficar um ano sem trabalhar aí o contrato é rescindido mas o pior não é isso a gente pensou assim puxa um ano já é um castigo aí no 452E ele fala que a rescisão nesse caso vai ser uma rescisão similar àquela do comum acordo que eu agora há pouco mencionei aqui para vocês ou seja aviso prévio pela metade e a multa do 40% do fundo de garantia também pela metade os demais tudo igual ou seja não melhora a condição se essa norma é a que veio para melhorar olha não fez nada de bom não porque acabou tornando a situação do trabalhador ainda assim bem difícil a própria possibilidade da MP ou seja já está até redigida é que com certeza o governo federal está sensível aos problemas que isso aqui vai gerar e os conflitos daqui decorrentes esse é um texto que é óbvio está ainda em gestação mas não sabemos se vai prosperar mas a ideia é criar algum limite mas o limite ainda acaba sendo muito extenso muito frouxo diante dos riscos do que existe exato gente nós temos pouco tempo se tiver mais alguma pergunta olha tem uma ali pode falar ele está com o microfone já pode falar pois não boa noite doutores a minha dúvida é também a respeito do trabalho intermitente como que ficaria a contagem de prazo para alguns direitos trabalhistas tipo férias aviso prévio porque é permitido inclusive a convocação para trabalhar algumas horas e o tempo de inatividade ele seria considerado para isso como é que fica essa contagem para fins de cálculo de aviso prévio de férias mesmo então as férias a própria lei já aprovada prevê ela é paga ela será calculada mensalmente com base no ganho efetivo vale dizer não teve ganho não vai ter então quero crer que a ideia é um dozeavo sobre o que ele trabalhou naquele mês e ponto com relação ao aviso prévio nada é não só férias como o décimo terceiro também já está sendo quitado antecipadamente de forma flutuante com base nesse trabalho efetivo com relação ao aviso prévio não há nenhuma previsão mas pelo raciocínio nem precisa quem é que vai ser dispensado o empregador não tem nenhuma ingerência aqui quando muito teríamos o que o ajustar causa seria a única hipótese de fato nós não teríamos nenhuma dispensa mas alguém tem perguntas aqui no meio tinha alguém ali depois ali o doutor Antônio Pimenta eu sou míope é doutor Antônio Pimenta mesmo então não estou tão míope assim ainda pois não professor sobre o trabalho intermitente ainda se o senhor tem informação sobre a existência e a quantidade o volume de demandas trabalhistas na Inglaterra que tem o contrato zero porque me parece que ela efetivamente ela esvazia a justiça do trabalho porque essas feiras décimo terceiro que são quitados todo mês e não tem contrato de experiência não tem contrato por prazo determinado esvazia as possibilidades de ajuizamento de ação trabalhista bom assim é aquilo um pouco naquela linha do que eu havia argumentado no início a questão também é muito cultural se vai esvaziar ou não as lides isso só o tempo dirá mas é óbvio que aqui nós poderíamos ter discussão sobre a forma de pagamento disso o cálculo as verbas que eventualmente vão integrar essa remuneração então assim possibilidade de ter lide discussão no trabalho sempre vai ter e no caso inglês ainda existe um problema específico que a lei foi alterada lá recentemente para cobrar custas que antes não havia e que gerou uma queda muito grande no número de lides trabalhistas na Inglaterra eles não possuem uma justiça do trabalho mas sim várias especializadas e a lei é de uns quatro ou cinco anos atrás agora não me recordo que passou a que tem um custo efetivo isso implicou por vias transversas processuais uma redução da discussão lá mas lá o que se percebe é que essa modalidade que ainda vigora ela está sendo muito utilizada como indica aqui o jornal para primeiro emprego modalidades mais simples trabalho com pouco com pouco grau de instrução e sobretudo estrangeiros indianos paquistaneses como regra geral são contratados nessa modalidade os nacionais acabam sendo contratados pela outra modalidade e isso tem levantado muita discussão interna lá tem um programa na Globo News sobre trabalho intermitente não sei se alguém aqui já assistiu é muito curioso porque ele mostra um trabalhador bem simples sabe e ele aconteceu o seguinte com ele ele trabalhou duas ou três horas de manhã aí o empregador falou assim para ele não preciso mais de você durante a tarde mas eu vou precisar de você sei lá seis da tarde sete da noite e aí você volta mais tarde para cá então ele ficou um intervalo de tempo de cinco seis horas ocioso e aquilo não é computável na jornada para nenhum efeito essa hipótese eu acho que no nosso caso não você acha que não é possível eu acho que não porque como porque a contratação pode ser por hora sim pode ser por hora mas existe o mecanismo de contratação e aceite eu vou interpretar isso da maneira mais restrita possível ou seja vai contratar vai ter que informar quantas horas em que dia porque se não informado você acha que não é possível falar cinco horas mais três de manhã duas lá atrás lá na noite me parece que não porque pelo pelo mecanismo ali do aceite contrata com três dias responde com um dia útil e como o módulo é pode ser qualquer um nessa nessa convocação né nem contratação nessa convocação exige-se que o empregador informe a quantidade de horas se não informado aí prevalece o princípio do contrato realidade se ele ficou esse tempo todo lá aí cai eu acho que em outra modalidade em outra modalidade olha mas eu recomendo assistirem acho que dá pra assistir na internet dá pra assistir esse programa no Globoplay lá aquela coisa é bem bacana dá pra ver a triste realidade do intermitente acho que tem mais uma pergunta ali doutor Antônio Pimenta sobre o teletrabalho duas questões rápidas o 75C prevê que se convole o teletrabalho pra trabalho presencial mas parece que ele tem uma contradição intrínseca porque diz que é por determinação do empregador e depois em seguida ele fala em aditivo contratual contrato pressupõe consensualidade mas em cima ele fala em determinação gostaria que o doutor Fernando escorresse rapidamente se há realmente essa contradição e o 75D que trata das despesas realmente parece transferir parece criar a possibilidade de transferir pro empregado despesas com o capital necessário pro trabalho e o doutor Fernando fez uma interpretação desfavorável ao artigo que eu concordo mas quem fizer uma interpretação gramatical mais simplista vai chegar a uma conclusão diferente existe aqui ocorre o doutor Fernando algum outro artigo para fazer uma interpretação sistemática possível de derrubar essa possibilidade bom agradeço aqui fazia tempo que não encontrava doutor Antônio um grande abraço com relação a primeira parte que diz respeito a alteração do regime me parece que o legislador introduziu para facilitar uma via de alternância dessa forma eu tenho e aí penso que a interpretação deve ser do parágrafo primeiro e do parágrafo segundo porque a mudança pode ser do presencial para o teletrabalho e o inverso do teletrabalho presencial e aí aparece a sua pergunta na hipótese inversa presume-se uma contratação primeira pelo teletrabalho a alternância para o presencial segundo o nosso legislador ficaria por ficaria a critério do próprio empregador sempre por isso que eu separei a transição de 15 dias como se trata de uma imposição just variante decorrente da própria subordinação esses 15 dias me parece um mínimo necessário para essa readaptação e aí vem a sua pergunta com correspondente registro em aditivo contratual eu não vejo muito essa essa contradição porque a modalidade do teletrabalho ao que tudo indica ela deve ser integralmente por instrumento escrito então a alteração seja do presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial também mediante aditivo contratual na realidade imagino que isso aqui foi pensado esse aditivo contratual como um mecanismo de dar publicidade e evitar alterações tácitas que provavelmente viriam a ser discutidas aqui porque imaginemos um teletrabalhador já contratado formalmente e que passa a ser convocado periodicamente a comparecer lá na empresa ou seja se tornasse paulatinamente um trabalho presencial e aí penso que incide de plano esse parágrafo segundo não sei se respondi a sua só me parece que quando falar de tipo contratual seria compatível com a determinação entendi entendi é talvez a redação não seja mais apropriada ou então a gente pode também dizer o seguinte que presume-se que o mesmo aditivo que permite a ida para o teletrabalho também deva ter uma previsão de retorno aí resolveria o problema não é sei lá uma saída talvez alguém mais tem alguma pergunta gente chegou a coordenadora amor chegou a nossa chefe chegou a coordenadora amor gente eu tinha prometido e vim aqui fiscalizar que a gente ia fazer igual festa americana hora para acabar hora para começar e hora para acabar que gostoso que vocês ainda estão aí merecem ouro podemos dar ouro para eles então uma salva de palmas para os nossos professores que gostam que gostam que gostam que gostam de ruim que gostam que gostam que gostam de bom o tder